Jornal da Manhã 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 Enfim, você não perde não Então eu perceber, vou ficar com ele Destaque do Cruzeiro com o repórter Adroaldo Desleal Segue o sexto Segue o sexto, Gilberto Campos Seguinte, Cruzeirão cabuloso desencabula Passa o babão no coelho Eu gostei demais do que vi O Albertinho é cego, gago e doido E você concorda comigo em relação a isso, Mano Menezes? Concordo em encher o número de grau Beleza Ai, Albertinho Você é doido demais, Albertinho Tem destaque do Galo também Destaque do Atlético Repórter Igor Tep, a Sussão Oiguinho Agora é o Palmeiras Nossa, tô mais tranquilo agora É o Palmeiras Nada melhor do que um freguês de sete anos Pra espantar a crise Galo vai pra cima do Palmeiras Em busca da reabilitação No Campeonato Brasileiro E o Zé Welleson Quer repetir a boa atuação da estreia Eu fui muito bem e pretendo continuar assim Lutando com determinação, com garra Pra estar sempre ajudando o Atlético Mineiro Aí é nóis, Pavei Aí é nóis Nossa, não pode errar a vogal, hein É Pavei Pavei Dá um toque lá Não tô ouvindo lá Você tá falando, Eduardo Dá uma seguradinha aí Aqui Meme pra Eduardo agora, por favor Atenção, produção Agora tem meme pro seguradinha Quer ver? Fala quem tá mandando Você dá uma seguradinha Seguradinha, dá uma seguradinha A tela da 98 Live Dá uma seguradinha aí Seguradinha aí Seguradinha Seguradinha que cê tá hoje Alô, Silvéio Não deu, né, Silvéio Olha, foi difícil Foi difícil Fazer o quê? Começamos com um golaço Mas a vida é assim mesmo Coelhão, cochila Que é derrotado covardemente pelo Cruzeiro Covardemente? Covardemente Não se faz isso com um coelho Tá certo, Silvéio Daqui a pouco detalhes do coelhão também E a rodada do final de semana Nada como um dia após o outro, né Nada como o dia seguinte A próxima rodada Pro coelhão se recuperar também no campeonato Galo Que vai pegar um freguês O Cruzeiro que também pega Um time que ele já conhece bem Que é o Atlético Paranaense Aliás, jogou no começo desta semana Contra o Atlético Paranaense Pela Copa do Brasil Vamos lá Levantar a cabeça, Gorté Respira fundo, coelhão Ai, Cruzeiro Siga o sexto Siga o terceiro Onde tá o América? Do inferno Quase, quase Aqui, você A classificação de hoje pra falar Pra brincar com o América também Segue o décimo quinto, é isso? Se você não colocou no plural Se você não colocou no plural O faça, por favor Não é dia Seguir o Coloque dias que Que seguem, por favor Complicou aí, velho Vamos lá Décimo sexto Então segue o décimo sexto, vai Vamos falar agora da Claro Claro Olha aí o dia dos pais Está chegando E a Claro tem uma oferta novinha pra você Surpreender o seu papai O Galaxy J2 Pro Mais quatro gigas de internet WhatsApp A vontade E ligações Ilimitadas Olha aí que beleza É, Gilbert Campos Exatamente Tudo isso Por apenas doze vezes De setenta e quatro e noventa e nove Por mês No Claro Controle É isso mesmo Plano mais smartphone Por doze vezes De setenta e quatro e noventa e nove Traga o seu número Ou o número do seu pai pra Claro É isso E aí, tá dentro? Vá até uma loja Claro Ou acesse claro.com.br Barra Galaxy J2 Pro Claro Você merece o novo Aqui a pouco a zoeira dos torcedores do Fluminense Lá na Ratazanas Arena Foram o jogo clássico ontem Um a um Vasco e Fluminense Mas a turma deu uma zoada O futebol é maravilhoso Provocações sadias lá Das arquibancadas de São Geruário Saudável Teremos novamente a musiquinha? Teremos a musiquinha Aliás, canta Zezé Não vai saber a letra Amor Amor Não vai saber É isso Ele não vai saber Eu não lembro Eu não conheço essa música É uma sacanagem E ó Dois minutos Entrando na hora Que a gente ensaiou com ele Ensaiamos Mas eu não conheço essa música Fica difícil É Gustavo Lima É Gustavo Lima, né? E você Canta parabéns pra você Vai lá Parabéns pra você Aí tá vendo Tem que ser isso Aí, tá vendo? Deu certo Tá bom Então agora vamos pra enquete Agora vamos Vamos lá Vamos lá, Luchinha É a sua enquete É o seu momento A galera vai votar no Twitter Já tá no ar a enquete Luxemburgo Já pode votar na enquete Luxemburgo Já tá no ar a enquete Luxemburgo Ei, Luxemburgo Vamos lá então, enquete Vamos lá, comando mestre Tá certo? Hashtag de hoje Sextamos noventa e oito Sextamos noventa e oito Fc Isso, com certeza Hashtag Sextamos noventa e oito Fc Vamos lá Cadê a equidade? Não tem dificuldade pra falar noventa e oito Fc, né? É difícil falar com essa voz Vamos lá Rádio noventa e oito Oficial aí Vamos, eh, começando aí Feijão sem bicho Crujeira machou o coelho no mineirão Tá certo? Agora vai Agora vai Agora vai Patipe e o Jano Patipe e o Jano Hashtag Sextamos noventa e oito Fm Pelo nosso WhatsApp Trinta e um Sextamos noventa e oito Fc É isso aí Fc de noventa e oito Futebol Clube Por isso Sextamos noventa e oito Ele tá indo bem Ele tá indo bem Olha lá, velho WhatsApp Trinta e um Nove nove três e um meia Noventa e oito Noventa e oito Dá uma seguradinha aí, Robertão Você tá atrapalhando Porque ele tava indo bem Nesses dias Você não veio, viu? É difícil Nove por cento Prioridade é Libertadores Tá certo? Com trinta e vinte e três por cento Vamos igual mineirinhos Como que é o negócio aí? Vamos igual mineirinhos Isso, comendo pelas beiradas Isso, exatamente É, explicando aqui Porque é muito Mingão quente É verdade Vai, próximo Trinta por cento Claro Claro o quê? Tríplice e coroa Claro, tríplice e coroa Tríplice e coroa Tríplice e coroa Dois Dois Ah, não é exclamação não, tá? Nossa Tríplice e coroa Beleza E com trinta e oito por cento Gente Vai Deixer a ladeira A exclamação Gente, que dificuldade Olha, vou ver que é isso Mano Tô louco, velho Volta pra escola É difícil Mas tem que mandar alguém aqui Ficar quieto É, Robertão Dá uma seguradinha Atrapalha pra caramba Tá certo? Meme aí pro Robertão Meme na tela da live Pro Robertão Tá atrapalhando Nossa estrela Atrapalha tudo, pô Pode nos assistir também pelo YouTube Não pode, Guinho? Pode É legal pra caramba no YouTube Barra noventa e oito live Isso Legal demais Lá você pode assistir programas antigos Pode assistir em tempo real Logo mais à noite Madrugada As musiquinhas Final de semana Musiquinha Os quadros Isso, procura lá noventa e oito Futebol Clube A data do dia Hoje vinte barra zero sete Opa Pra você nos assistir também Via YouTube Repórter Adrualdo Rani Gol Que fez mais um ontem Rani Gol Beleza, hein? Olha É, pegou ontem o tope Exatamente, jovem É porque eu achei que você queria Que eu pudesse falar No noticiário do Atlético Olha o hino do Atlético Não, mas é só pra falar que É, gente Você pegou ontem Exatamente, fiz gol Tô muito feliz Jovem Não, Roberto Agora peguei você aí É Quase que eu tossiu Depois de um revés Calculado contra o Grêmio Tiago Largue Explica Não mais será Totó Hã? Colocarei um jogador em campo Com mais de um metro e setenta e dois De altura Ei, seu galo Ei, galo É É, Robertão Bom, vamos lá, né, Gilberto? Vamos lá Vamos, como diria Jack O estripador Por partes Bom Domingo tem Atlético e Palmeiras Jogo às quatro horas da tarde No Allianz Parque A Rádio noventa e oito FM Vai transmitir esse jogão Pra você ao vivo E o nosso querido Cristiano Junqueira Também conhecido como CJ O Talarico Ele vai estar presente No Allianz Parque Talarico Você não sabe por que não? Não Você viu o vídeo do CJ No noventa e oito esportes Falando que Na rodinha de homem assim Vem um Tipo assim Vem um Adroaldo Com a noiva dele E aí que a rodinha dos homens Fica assim Olha lá, velho Que a mulher do Adroaldo Caraca Que mulher porra demais Que não sei o que E aí na hora que chega O Adroaldo Adroaldo Meu chegado Talaricão, velho Talarico e o CJ Talarico Mas o Talarico Vai estar em São Paulo, hein Talarico vai estar em São Paulo Conferindo todas as informações Fez um acordo com o Palmeiras Para liberar o Marcos Rocha Para o Juninho julgar É isso Boa Se não julgar É a cor do caracu É daquela marca de cerveja Como que esse é a cor? Um entra com a cara E o outro entra com a cerveja Que delícia Fábio Santos Claro, isso tem que estar Garantido Pai Véz É o Edson Pai Véz foi bem no jogo É, acredito O Luanzinho Luanzinho sim Tchará Tchará Porque vai estreia Espero que pela direita Mas tchará Tchará E o Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Esses sete Eu acho que estão garantidos Tem mais um Que está garantido Quem? Gabriel Não sei Não sei Não sei Porque pela informação Que a gente recebeu A comissão técnica Realmente ficou muito insatisfeita Com a atuação do Gabriel É mesmo Existe Uma remota Possibilidade Remotíssima Do Léo Silva Acho que ele não iria Para esse jogo Está fazendo o primeiro Treinamento de campo Hoje com os jogadores Mas Eu não sei se o Gabriel Para mim Quatro jogadores Estão aí na berlinda Não acho que o Thiago Lago Vai chegar Pegar os quatro Tirar Jogar no vaso E dar descarga Não isso Não isso Mas eu acho que Dos quatro Um ou dois Podem ser substituídos Que são O Patrick Que foi muito mal No jogo contra o Grêmio Gabriel Foi muito mal No jogo contra o Grêmio O Elias Também muito mal No jogo contra o Grêmio E uma alteração Que obrigatoriamente Ele vai ter que fazer É a entrada De alguém no lugar Do Edinho Que se machucou E eu não sei Deve entrar Que deveria ter começado Eu não sei No jogo contra o Grêmio Ele colocou o Denilson Acho pouquíssimo Provável também Que o Thiago Lago Faça essa mesma alteração Nesse jogo As opções prováveis São o Tomás Andrade Acho que vai ser o Tomás Davi Terence Para o segundo tempo E Além do Denilson Claro que eu acho Que não vai ser Até mesmo O Matheus Galdezânimo Porque aí você joga É o Galdezânimo Pode O Galdezânimo Não pode entrar No lugar do Elias Deveria Para jogar com o pai velho Deveria Pois é É uma possibilidade Porque olha Elias Desculpa Você tem razão Aqui no Brasil Você não foi reserva Em lugar nenhum Mas ainda não apresentou No Atlético O futebol Que você jogou Por exemplo No Corinthians Vinha crescendo Antes da parada da Copa Tinha feito Até umas três Boas atuações Mas Voltou Assim Bom Patrick, Gabriel e Elias Foram Muito mal No jogo Contra o Grêmio O time todo foi mal Mas eles conseguiram Ainda se destacar Eu posso fazer uma Vocês criticam o Elias Mas tem uma coisa Que ele faz bem Todo jogo Depois do gol Ele aponta para o juiz Boa É A hora que toma o gol Ele chega lá na cabeça Da área E o jogo Ele vai até a pequena área Ele aponta para o juiz E aponta para o jogador Todo gol ele faz isso Ele faz isso bem Uma pergunta aqui O Elias Já está na posição certa Que o Elias Aquele Elias Que arrebentou com o Cruzeiro Quando jogava no Flamengo O Elias Que jogava muito no Corinthians No segundo volante No Flamengo ele jogava Até um pouco mais à frente Era quase que um dez Um terceiro homem de meio campo Ele está jogando nessas posições Mas ele está jogando Como ele sempre jogou no Corinthians É aí mesmo Que ele tem que jogar Segundo volante Só que ele não marca uma cadeira É Segundo volante Ou terceiro homem de meio do campo É Mas quem tem jogado Como terceiro homem de meio campo É o Luan É Na verdade o Luan Tem jogado como meio Porque nesse esquema Do Thiago Lague Esse 4-1 4-1 aí Quando o time está Defendendo Mas é que o time Não tem um camisa dez Não tem um dez É Mas enfim O Elias joga na posição Júnior Urso É aquele volante Joga na frente Me lembrou aí Júnior Urso É verdade E também Quando o atacante volta Ele fica no meio de campo Júnior Urso jogava mais do que o Elias O Júnior Urso Jogava na frente do centroavante Ele era o volante Que jogava a frente O Elias é essa posição Mais ou menos Não O Elias Você foi desafiado O Igor está com saudade Do Júnior Urso Elias Elias Mostra para esse cara Você vai entrar E vai dar na cara do Palmeiras Faz favor pra gente É Bom Falando em Palmeiras Ficou sem palavras O jogador que vai Esse vai entrar mesmo É o Zé Werdeson Ele se salvou na estreia Contra o Grêmio E comenta então Esse primeiro jogo dele Com a camisa do Atlético Graças a Deus Eu também pude fazer Uma análise do meu jogo É Vi que Que eu fui muito bem E Pretendo continuar assim É Lutando Com determinação Com garra Pra Pra estar sempre ajudando O Atlético Mineiro Foi muito bem Infelizmente Você marca sozinho No meio campo Como aconteceu Em outras oportunidades Com a Dilson Até a entrada Do Gustavo Blanco E com a lesão Do Gustavo Blanco O Atlético vai ter sim Que ir ao mercado Em busca desse jogador Porque o Elias Eu acho que não vai ser Esse jogador não Tá A não ser que Quando termina o contrato Do Elias? É no final do ano que vem Ah do ano que vem ainda? É Qual foi? Hum Que puta nessa Mas quando o Adilson voltar Ainda deve demorar um pouquinho Pode ser que jogue os dois O Adilson E o Zé Werdeson Mas Ainda assim Careceríamos De um substituto Pro Adilson Quando o Adilson Não pudesse julgar Enfim Situação complicada Da diretoria do Atlético O volante É fundamental Pro Galo Assim como um zagueiro E mais um jogador Que eu vou falar daqui a pouco Qual é O volante também Gilberto Zé Werdeson Sabe da dificuldade De pegar o Palmeiras Mas Quer ir em busca Dos três pontos Com certeza A gente já tem um jogo Agora do Palmeiras A gente sabe também Que vai ser um jogo difícil Um jogo complicado Como foi esse do Grêmio Então a gente tem que estar Preparado mentalmente Psicologicamente Para a gente fazer um bom jogo Para a gente conseguir Três pontos Como eu falei Que é importante A gente estar pontuando Na tabela Porque as equipes Estão tudo Num potencial Lá em cima Então estão todo mundo Preparado Porque todo mundo Hoje em dia Está ajudando um outro Então a gente sabe Da qualidade do Palmeiras Também sabemos Da nossa qualidade Então a gente sabe Que tem condições De conseguir esses três pontos Lá dentro E a gente vai em busca Porque o Palmeiras É um freguês Conto mais do Atlético O Atlético Não perde para o Palmeiras Desde 2011 Ah que medo Verdade E desses jogos Todos Uns três, quatro Uns setenta Setenta e cinco por cento Desses jogos O Atlético Passou o boneco No Palmeiras Então assim É um freguêsão Que tem que continuar assim Mais um freguêsão Camuloso Para o Atlético Na vida do Atlético É isso mesmo Agora o Atlético Está sem meio campo Né Gilberto Com a provável Saída do Casares Nem nos treinos Pois é E você falando Que é freguêsão Nem meio campo A gente tem Você já está falando Que vai ganhar lá Dos caras Mas vai buscar Vai isso eu sei Vai buscar Provavelmente na semana Que vem Nos próximos dias O Atlético Deve anunciar O meia Natan Jogador do Chelsea O Natan Ele tem Se não me engano 21 anos Foi revelado Pelo Atlético Paranaense Passou pelas seleções de base Com o Alexandre Galo Copa São Paulo Está bombando aí Esteve emprestado Ao Belenenses Na temporada passada O Belenenses De Portugal E o Natan Foi reserva Lá na equipe portuguesa Não me lembro do Natan Você se lembra do Natan? Eu lembro dele Na seleção Sub-20 E jogava muita bola Muita bola Muita bola No Atlético Paranaense Jogava muita bola Só que tem dois anos Que está rodando lá Desde que o Chelsea Contratou ele Então assim Vamos ver como vai ser Essa vinda do Natan Deve ser anunciada Não vai chegar Nenhum jogador pronto Para ser camisa 10 Jogado Nenhum jogador pronto Para ser camisa 10 Para ser camisa 10 Mas os caras Estão vindo para o Atlético Estão todos prontos Para passar vergonha Chega pronto Para passar vergonha Esse jogador Só me lembra Simone O que? Então É Natan Eles vão coar esse Natan Eles vão coar esse Natan Ele não está pronto ainda não Não está cobrado Vão coar esse Natan 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 Tem que ficar explicando O bom jogador Isso que eu quero saber Ele veio do Chelsea Mas assim Tem pouca idade É esse cara Que precisamos mesmo Ou vamos pegar o dinheiro Do Roger Guedes Lá buscar um 10 Vamos pegar Vamos pegar o Diego Do Flamengo Sabe aquela história Lá de dentro do Flamengo Vem jogar com a gente Do zagueiro que tem que chegar pronto Porque de base Garotos O Atlético tem lá muitos E até zagueiros Se busca na base Mas precisa agora Resolver o problema De forma urgente O Atlético tem Uma das piores defesas Do campeonato A mesma coisa Eu falo para um organizador Um camisa 10 Você chegar e dar 10 Para um menino de 20 anos 21 anos Para resolver a situação Do Atlético No campeonato brasileiro Tem o David Terence Que tem 23 Tem o Leandrinho Que tem 19 E agora A possibilidade de chegar O Natan Que tem Na verdade 22 anos A melhor temporada dele Lá na Europa Foi quando ele foi Emprestado ao Vitesse Da Holanda Jogou 51 jogos Não posso nem falar Se o menino é bom Ou é ruim Mas deve ser bom É bom É bom Só que não é pronto Pois é Não é pronto É uma coisa É um caminhão de apostas Eu acho isso Uma temeridade A gente está brincando aqui Que o time está pronto Para a Copa São Paulo Mas olha Eu acho O Atlético tem que pensar E mesclar Um pouco mais de experiência Trazer um jogador Para ser o camisa 10 Para ser o organizador Um jogador Que já está pronto Mas agora tem dinheiro Mas não está se falando nisso O nome Que o Igor acabou de trazer Não é de um jogador pronto O Natan Ele foi vendido em 2015 Pelo Atlético Paranaense Ao Chelsea Por 23 milhões de reais 7 milhões de euros Na época Ok Boa Iguinho Obrigado mais alguma informação Do Galo Daqui a pouco tem nosso convidado Fredinho Fredinho vem aí Hoje já chegou Hoje jogador do Manchester United Fredinho da seleção brasileira Teve na Copa da Rússia Se lesionou Dias antes de começar a competição Não foi aproveitado Mas já está 100% Vai jogar no futebol inglês E vai participar hoje Do programa Fredinho do Manchester United Vamos falar agora Da Autotruc Se eu fosse assim Eu falava da Autotruc Olha só Então eu vou falar Porque a Autotruc Tem uma super novidade Para você associado O nosso aplicativo Já está disponível Na App Store E na Google Play Store E dá acesso imediato A segunda via do boleto Sem mais desculpas Farrapado Agora indica a oficina parceira Mais próxima Acompanha Os seus reparos Comunica Imediatamente As autoridades Em casos de furto ou roubo Solicita assistência 24 horas E sabe Se o seu reboque Está a caminho Você fica sabendo ali Está chegando o reboque Tudo mais Informação o tempo todo Para você E você ainda ganha Um guia de benefícios Com vários Vários descontos No comércio de BH Oh que beleza Quem não gosta Um descontinho Né padre Então não perca tempo Baixe agora o aplicativo Da Autotruc Facilite a sua vida Se não Baixar Aí fica sem Tudo isso que eu falei aqui Só perde Só perde Se eu baixar E não for associado Eu tenho acesso A alguém de benefícios Também Claro que tem que ser associado Aliás E se você é associado Não se esqueça De manter a sua mensalidade Em dia Se perdeu o boleto Falo isso para o Miltão Todo dia Basta pegar a segunda via No app Miltão perde Toda vez Todo mês É só barrigada Na barrigada É o padré Tá certo Ó Quer ingresso Para o jogo de domingo Jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense Agora pelo Campeonato Brasileiro Nós temos Dois pares Para a turma Que participa lá No Twitter Arroba Rádio Noventa e oito Oficial Não esquece Da hashtag Sextamos Noventa e oito FC Robertão Temos dois pares Para o WhatsApp Também Para a galera mandar Pergunta para o nosso convidado Para o Fred Quer perguntar Coisa da seleção brasileira Então pergunta para o Fred Ele está aqui Já chegou Vai participar Nove nove três um meia Noventa e oito Noventa e oito Se quiser participar Via Instagram Nossa ferramenta Para você também Participar do noventa e oito Futebol Clube Pode porque temos Um par de ingressos também Para o Instagram Isso aí Entra nos stories Do arroba Rádio noventa e oito Oficial Vai ter lá A perguntinha Para você participar Conosco aqui Sensacional Agora o Robertão Vai falar da FUMEC Antes da gente ir para o intervalo Com mensagens no WhatsApp Da turma do WhatsApp Separa aí comando É você sabe que a Universidade FUMEC Tem tudo o que o seu futuro precisa Tem mais de trinta cursos Presenciais à distância Para você escolher Aproveita que as inscrições Para o processo seletivo Do segundo semestre Já estão abertas Para o vestibular agendado E para transferência E obtenção de novo título também Ah, e você ainda pode usar A sua nota do Enem Acesse vestibular.fumec.br E saiba mais Piadinha do Miltão Sim, é hoje Para fechar a semana Com chave de ouro, né Miltão? Chave de ouro Hoje, piadinha sobre o que hoje? Sobre um cara que era muito pão duro Mão de vaca Mão de vaca? Mão de vaca Nem lembrando alguém aqui do programa Ah, muito parecido Pão duro, mão de vaca Muito parecido Você é mentiroso, hein Miltão? Você jurou para mim Que ia contar da lâmpada Não, aquela de ontem foi demais Dá para a gente repetir a de ontem aí? Master Control Hein? É, não Claro que não é agora Porque agora é vídeo Dá uma seguradinha aí, velho Estou perguntando aqui Só para você responder Os caras também, entende? Nossa, é Você reparou que o O Rafa está nervoso Ele só responde a gente Com gesto meio que patada Isso, e uma cara feia, né? É, dá uma seguradinha aí, mano A culpa do Lucas O Lucas está pressionando o cara lá E hoje tem um grande detalhe Dá uma seguradinha aí E hoje o grande detalhe Vocês estão se tratando desse jeito É E hoje é dia mundial do amigo Isso, exatamente Agora imagine se não fosse Mas espera aqui Ela falou que eu sou amigo do Nu Não é não? Não é não Posso que não É mesmo? É, para tratar bem Tinha que ser dia do companheiro de trabalho Fica na sua Bom, o Rafa vai separar daqui a pouco A piadinha que o Milton contou ontem Que foi demais Sensacional Hoje tem mais Vamos para o intervalo Com a galera participando No WhatsApp Claro 98 993 169898 Fala aí, gente boa Salve, salve galera do 98 Boa tarde Aqui é o John Motorista de táxi aqui de Betinho Participou novamente aí Felizão com a vitória do Cruzeiro ontem Tudo normal em Minas, né? Cruzeirão ganhou na rodada E o outro lado da lagoa perdeu Estamos chegando Depois que chegar Para sair Difícil, hein? Chupa,iguinho Fã do programa de vocês Um abraço Padrinho, sou seu fã Colocando um sorteio aí Para o jogo de domingo Quem sabe, né? Dá uma zebra aí E eu consigo o ingresso Valeu, galera Um abraço Daqui a pouco tem mais 98 Futebol Clube Apresentado por Autotruque 10 anos Proteção e confiança Para uma vida mais leve Toda sexta-feira O melhor feijoada da cidade Padaria Grão Verde Rua Grão Mogol 73 Avenida Brasil 510 E Coronel Pedro Paulo Penido 212 Cidade Nova Nova loja na Rodrigues Caldas Ao lado da Assembleia Daqui a pouco tem mais 98 Futebol Clube Apresentado por Autotruque 10 anos Proteção e confiança Para uma vida mais leve Real Férias com segurança Férias com economia Férias com tranquilidade Para toda a família Férias é tudo de bom Muito melhor de carro novo A Realto tem tudo Para alegrar suas férias Novo bola um ponto seis MSI Quarenta e nove mil e novecentos Virtus Comfortline Sessenta e oito mil e novecentos Se é para facilitar Tem mais Kit Férias em todas as compras Troca com troco Descontaço Para quem tem CNPJ Férias de carro novo Só na Realto ponto com ponto com ponto BR Contagem de Tim Consulte condições na concessionária Agora você pode estudar em uma grande universidade Chegou a Bolsa Social PUC Minas Com a Bolsa Social PUC Minas Você tem até sessenta por cento de bolsa Em uma das universidades mais respeitadas Pelos empregadores do Brasil Isso mesmo Até sessenta por cento de bolsa Válidos para primeira graduação Transferência e nova graduação na PUC Minas Informe-se pelo PUC Minas ponto BR Barra Bolsa PUC Minas Mais que uma universidade A rádio que não para de inovar E surpreender Noventa e oito É claro Para um bom investidor Três palavras bastam BMG Invest Digital Exatamente o que você precisa Para fazer seu dinheiro trabalhar por você No BMG Invest Digital Você tem diversas opções de CDB Para investir com segurança E alta rentabilidade E ainda conta com a solidez De oitenta e oito anos Do Banco BMG Abra sua conta gratuita Sem tarifas E experimente Acesse BMG Invest Digital Ponto Com Ponto BR Doventa e oito Meio dia e trinta e sete A nova Volkswagen Tem lançamentos pensados em você Venha para recreio E saia de carro novo Move Up a partir de quarenta e oito mil oitocentos e quarenta reais Mais taxa zero Fox Connect a partir de quarenta e nove mil novecentos e noventa reais Mais taxa zero E Virtus a partir de cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais Venha conhecer e testar os lançamentos Novo Tiguan e Novo Golf Gol de Volkswagen Gol de Recreio Recreio completa Centro de Segurança salva vidas De volta na rádio noventa e oito FM Noventa e oito Futebol Clube Apresentado por Auto Truque De volta na noventa e oito Noventa e oito Futebol Clube Apresentado por Auto Truque Dez anos Proteção e confiança Para uma vida mais leve Noventa e oito Futebol Clube Só deu um chute a gol O Gama pequenou Tomou no Fiafó Esse time tá de sacanagem Thiago Laguerre se escuta o seu torcedor Ao menos uma vez Ao menos uma vez O Elia só defende com os olhos O Xará foi escalado de um lado Que nunca jogou Não inventa professor Será que alguém aí come capim Insistem com o Gabriel assim Agora sem o Bremer A gente só vai sofrer A gente só vai sofrer Um time recheado de anão A zaga tomou o gol até do bebezão E o meio da pena Traz um beijo pelo amor de Deus Só deu um chute a gol O Gama pequenou Tomou no Fiafó O Grêmio não teve dó Olha o time do Grêmio chegando Cabeçada é gol do Grêmio Ganhou Ganhou André Beberzão Será que alguém aí come capim Insistem com o Gabriel assim E agora sem o Bremer A gente só vai sofrer Um time recheado de anão A zaga tomou o gol até do bebezão E o meio da pena Traz um beijo pelo amor de Deus Só deu um chute a gol O Gama pequenou Tomou no Fiafó O Grêmio não teve dó Só deu um chute a gol Noventa e oito Futebol Clube Oferecimento Seleta É claro que eu tô afim Um astral elevado é sexta-feira Aliás, sextamos, hein Sextamos noventa e oito FC, nossa hashtag De hoje, vinte de julho de dois mil e dezoito Aí o noventa e oito Futebol Clube Hoje tá recebendo convidado especial O selecionado Fredinho Hoje jogador do Manchester United O Fredinho vai ter um salário aqui na rádio Ele vai fazer pelo menos duas vezes o noticiário Do futebol inglês aqui no programa Pelo menos duas vezes por semana Depois das rodadas Ele vai ganhar a cota com o Bernardo Vem uma cota Vem uma cota E sabe o que ele me falou, Gilberto, quando chegou? O que ele falou? O Gilberto é pra ficar tranquilo Se ele precisar tirar a férias Você tem nada de colocar o Milton não Eu mesmo assumo a mesa Já pegou O Fred vai ser o estagiário O Bernardo vai ser o menor aprendiz O Bernardo é anão Ô Fredinho, seja bem-vindo, viu amigo? Bom receber você Parabéns por tudo que tá acontecendo na sua carreira Que você tenha uma temporada maravilhosa no futebol inglês Que agora a porca torce o rabo, né Guinho? Agora você vai torcer o seu rabo agora Obrigado, obrigado Que honra estar aqui com vocês novamente, né? Mais uma vez, como eu falei Já vou ficar aqui de vez Vou voltar mais não Duvido, velho Eu nunca ouvi uma coisa tão da boca pra fora assim como essa agora E vai ficar aqui o quê, velho? Você vai jogar bola lá com o Zé Mourinho Fala sério Que beleza Esse negócio de televisão Televisão é mentirosa, meu Por quê, Padre? Televisão engana as pessoas Por quê, meu? Por isso pode parar de usar preto, não resolve nada Com todo respeito Eu sempre vi você jogando bola Pensei que você fosse um homem de quase dois metros de altura Forte Você é só isso, Lucaco? Me ajuda aí, velho Me ajuda aí, velho Rapaz, quem é o Lucaco perde essa força aqui, rapaz Não, não, não Mas aí que vem a pergunta, Fred Eu tomo muito animal pé aqui na base, velho É, aí que vem a pergunta, Fred Esse tal do Lucaco, ele é forte e corre mesmo? Ou aquilo é ficção científica aqui? Que passaram na TV pra gente? Parece que passaram ficção científica ali, né? Mas o homem é rápido É mesmo? É rápido, é forte, tá maluco Teve uma foto que veio pro Brasil aqui, o Neymar com o Fellaini e mais uns três em volta dele E passinho, o Neymar parecia o Bernardo com um cara de dois metros na frente dele Os caras são enormes mesmo São, o time bem alto, o time deles Eles jogaram isso, né? Bola aérea, contra-ataque É o time mais alto da Copa, foi o time mais alto, né? Exato, o time mais alto e colocaram o Fellaini titular pra jogar Fellaini ainda tá no United? Ah, renovou mais dois anos Aí vai ser o coleguinha de grupo lá Amiguinho Amiguinho Duvido se você chegar à noite lá e dar uma tosada no cabelão dele lá É maluco, que problema Mas que é feio é, né? É feio Ô Gilbert, o Fred da outra vez que esteve aqui no começo do ano Tava com algumas negociações encaminhadas, né Fred? Dentre elas pro grande rival do United, do City E o que aconteceu numa reviravolta aí E que você acabou indo parar lá nos Devils? Dinheiro, Igor Que simples a resposta? Hein, Fred? Acabou que... Nossa, senti que o Iguinho deu uma patada em você agora Acabou que o United foi mais pra cima, né? Na contratação, queria mesmo me levar pra lá Outro time vermelho que te roubou? Outro time que me roubou Aí conversei com o Mourinho E acabou que fechamos no United mesmo Bom, bom E pesou muito o fato de estar lá um técnico Como da grandeza do José Mourinho E talvez que até facilite pra você na questão do idioma Não sei como é que você fala bem inglês Já dominou o inglês, tá beleza? O meu inglês é bem minha boca, né? Mas ele fala português, né? Ele fala português E é um cara que conversou bastante comigo Antes de fechar negócio Ele falou, pô... Legal, legal É, me deu muita moral Então acabou que pesou bastante Tá mentindo Mourinho, gente Ô, Lucha Mourinho Escambal Quem indicou ele fui eu Ai, ai, ai De novo aquela história, hein? Fudiu Fudiu que indiquei ele, caramba Quando eu tava lá no Real Meu Deus Fudiu que eu era lá Já tava de olho no Fredinho Conta essa história aí Como é que começou lá no Real Quando cê tava no Real Madrid ainda? Não, o Fredinho que descobriu o Fredinho Eu falei, já fui eu Fui eu que fudiu que descobriu o... Fudiu, isso é um perigo Espanhol, espanhol O Fredinho nasceu em qual cidade do Brasil? Quando eu tirei férias em Belo Horizonte Opa Eu tava tirando, baixando as férias lá em Belo Horizonte E aí Lá, né? Que é aqui, né? É, que seja E aí eu tava andando de burrinho Aonde? No parque municipal Sim Cê montou no Milton, foi? É o burrinho que é zebra Você chamava Milton ou bauxita? Não, era... Ah, não Grande abraço, bauxita Chacanagem Aí o que acontece? Eu tava andando no burrinho Cê tava andando no burrinho Cê tava andando de burrinho Certo E tinha uns meninos jogando bola ali Ah, no parque municipal? No parque municipal Ué Na graminha E o Fredinho tava lá Tava fazendo embaixadinha É mesmo? É, aquele menino frangininho, né? Mais frangininho do que ele é hoje Claro, era criança, né? Ah, piadinho demais Boa demais Aí o que acontece é o seguinte Eníbal Então Então Aí quando eu vi aquele garotinho Tá certo? Com aquela qualidade toda Eu falei Cê vai ser um baita do jogador Cê disse isso? Isso Aí eu liguei pro Mourinho Ué, mas naquela época Naquela época Pra você ter uma noção Como é que eu... Né? Falei, ó Deixa crescer que vai funcionar Tá certo? Mas como é que é? Como é que é o negócio Deixa crescer que vai funcionar? Jesus Deixa o menino crescer Cê é um menino Ah, tá A propaganda A gente tá falando do menino Ou do Viagra? Por favor É propaganda, né? É claro Exatamente E aí? Ele cresceu E deu chefe Tá bom, tá bom Ô Fred Você tava no Shakhtar Um lugar onde a gente sabe Que ganha-se muita grana É bacana Tá na vitrine ali Mas agora você foi pra uma vitrine Completamente diferente A liga mais disputada do mundo E um dos clubes Que pede pra si A alcunha de um maior do mundo É, mas de fato, né? É o clube mais valioso do mundo À frente do Real Madrid O Manchester United É verdade O que você já percebeu Dessa mudança até agora Pro marco Que você ainda não tem Começado os treinos e tal Só no Instagram ali Status Que link é dia que vocês não devem ter Ainda trabalha no Como é que foi a hora Que mudou o Instagram ali Que você pisou lá Apresentou e tal O que você já sentiu? Cara, realmente é um Dos maiores clubes do mundo, né? Como você falou Acho que o maior Isso pesou muito também Na minha ida pro Manchester E cara, muda bastante Tem muitos torcedores ali Rede social Redes sociais cresceram bastante Facebook Twitter Instagram Então é Cada dia vai crescendo mais Vai aparecendo os torcedores Do Manchester United aí E a gente vê que é um clube Que tem uma grandeza Que não se compara a nenhum Twitter lá que você tá aqui com a gente Pras nossas redes também Ah, legal Dá uma olhinha pra nós aí A nossa audiência na Inglaterra Tá precisando subir Tá bem Vai crescer, vai crescer Vou trabalhar de lá Tô vendo aqui o elenco do Manchester Até Fred Tem, tem nego aqui Que é os caras que você jogava com ele No videogame, né velho? De Gea Pogba Alex Sanches Romata Lukaku Wesley Young O Romero Valencia O Felaine Tem uma série de jogadores E pra concorrer com você Tem ninguém menos aqui Do que O Pogba E o Felaine Filhão ali naquele meio campo E o Matique, né? É o Matique também Nossa senhora Como é que você se vê aí Entrando nesse time aí Fazendo aquela função Um pouco mais de buscar a bola Atrás Como você fez naquele último jogo Da 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 Champions O primeiro volante Pra fazer a saída de bola Ou um segundo volante Mais pelo lado Como que você imagina? Acaba que os treinadores Gostam do meu modo de jogar Que é como o Tite falou Box to box Que vem atrás Busca Chega no ataque Então acho que isso Isso me ajuda muito Dentro de campo Tem muitos concorrentes Tem muitos jogadores De alto nível Mas eu quero chegar Jogar Mostrar meu trabalho E não sair mais Se você fosse ruim Você não tinha pago 60 milhões Ô Fred Mais ou menos Como é que foi a questão Na seleção Daquela pancada Que você levou Aquilo ali Até que ponto Até interferiu Pra que o Tite Não tivesse te utilizado Na competição Cara Atrapalhou um pouco Acabou que eu tive Uma lesão ali Dentro Da seleção Mas continuei trabalhando Ali Continuei tratando Com os fisioterapeutas Dei uma melhorada No final da Copa Eu já tava um pouco melhor E agora eu tô só No processo de recuperação Pra voltar zerado mesmo Boa Fredinho Nosso convidado hoje O Fred do Manchester United Precisa atenção nesse recado Que você gosta igual De jogar um videogame Fred? Sempre Joga um futebolzinho Mas o que você joga lá? Só futebol mesmo Só futebol Mas é bom ou é É barbada ganhar doce? É fácil Eu sou o melhor cara Eu nunca perdi Pois é Porque tá chegando a BH A maior loja de games do Brasil Não perca Nesse final de semana Amanhã Sabadão De nove da manhã Às três da tarde A inauguração da Big Boy Games A maior especialista Iguinho Em Nintendo Switch Do Brasil Igor Tep A inauguração amanhã De nove às três da tarde Tem confirmada a presença De mais de trinta cosplayers Moçada gente boa demais Tem promoções exclusivas Pipoca pra galera Que for visitar A nova Big Boy Games Fliperama O Fredinho tava jogando Fliperama ali Brindes exclusivos E a presença do youtuber Fiaspo do canal Fiaspo Games Com mais de dois milhões De seguidores Que beleza Então siga A Big Boy Games Nas redes sociais Loja Big Boy Games Os primeiros E melhores Consoles Você encontra Lá na Big Boy Games Tem Playstation Tem Playstation Tem Playstation 4 Pro Tem Xbox Xbox One X Tem Nintendo Switch Como a gente falou aqui Maior especialista Em Nintendo Switch Do Brasil Dá uma passadinha Pra conhecer Porque a loja Já tá funcionando Iguinho Isso Inauguração é amanhã A Quinta Avenida Mas já tá funcionando Você pode ir lá Comprar os seus games E fala que ouviu O recado da Big Boy Games Aqui no noventa e oito Futebol Clube Porque tem desconto De cinco por cento Nos games Isso aí Shopping Quinta Avenida Rua Lagos Treze e quatorze Na Savasso WhatsApp Pra quem já quiser Informações Nove oito três Vinte e dois Dezoito zero um Nove oitenta e três Vinte e dois Dezoito zero um Boa Trazer informação do Cruzeiro Também Repórter Adroaldo Desleal Temos ingressos Muitos ingressos Pro jogo de domingo Contra o Atlético Paranaense Dois pares que vão Pro Twitter Dois pares que vão Pro WhatsApp Tem um par também Pro Instagram Participa aí E vota na enquete Dizem que somos Loucos da cabeça Padrão Dora de falar da vitória No clássico Mais três pontinhos Pegando o elevador Agora já é o Sexto Então Segue o sexto Segue o sexto Vai Pois é Bora falar do Cruzeirão Milton O senhor que acertou ontem Que o Mano Menezes Ia fazer duas substituições Pra você ter uma noção Ele tirou Ele tirou o Rafinha Colocou o O Barcos Isso E Eu só errei nessa aqui Que ele tiraria o Lucacino Ele tirou o Lucas Silva Que errei de Argentino Isso Foi o Cabral Ao invés do Romero E é isso O Mano me ouviu E deu certo Isso aí mano Deu certíssimo Vamos falar do Cruzeirão Cabuloso E que arrebentou Com a boca do burro Que arrebentou Com o jogo hoje Ontem Perdão Foi ele O nosso Arrascaeta Deitou hein fera Sim tranquilo Seguro que O Grato Ficou feliz Sim Contento E me parece que ainda está muito feliz Sim Contento de estar ao lado de Fred Um grande jogador Sentá-lo Pois é Gilberto O Cruzeiro então entrou em campo ontem Partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro E não tomou conhecimento do time do América Mesmo o Cruzeiro tendo saído atrás Saiu perdendo por um a zero Infelizmente o Dedé acabou dando uma pichotada Pisou na bola né Pisou na bola literalmente É o mito Eu vou te falar Tem dia que dá errado Acontece com todo mundo Tem dia que é noite né Tem dia que é noite Acontece com os melhores Fala pro Dedé ficar tranquilo Isso aconteceu até com o Gabriel Só pra você ter ideia Até com o Gabriel É mesmo Ontem ele teve a noite dele de Gabriel Viu padrinho Acabou dando uma pichotada Mas não deixou a bola baixar não Foi pra cima Continuou jogando O Cruzeiro foi pra cima E o Cruzeiro contou com a ajuda importantíssima Não só do seu torcedor Mas também do Gilbert Campos Que na hora que ele ligou O radinho começou a acompanhar Nossa transmissão Cruzeirão foi lá e ó Empatou Foi só ligar amigo Foi na hora Foi só ligar O América tava ganhando um a zero Que eu liguei Gol, 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 gol Cheguei Pois é, com o nosso cego Que confunde tudo Olha só Gilbert O Mano Menezes promoveu a estreia do Hernan Barcos Ele se movimentou muito bem Não chegou a marcar Mas só o fato de você ter ali o camisa nove O centroavante ali na área adversária Já bagunçou o Coreto Já atrapalhou bem Já mexeu muito com a defesa do América Que tentava se posicionar E o Barcos movimentava-se muito Graças a Deus Ontem o Robinho jogou muito bem O Thiago Neves ainda não foi aquele Thiago Neves Que a gente conhece Mas mostrou muita vontade Correu muito Foi uma peça fundamental Importante Mais uma vez Uma ressalva pro zagueiro Léo Léo foi perfeito na marcação Dando o bote certo Saindo jogando Enfim Tem crescido muito o futebol do Léo Ao lado do Dedé Mesmo com aquela falha do Dedé Mas a coisa A vida que segue né Meutão Então o Cruzeiro ontem Surpreendeu de maneira positiva Porque foi pro ataque Ontem o Cruzeiro precisou fazer cinco gols Pra valer três Entendeu? O torcedor até assustou O Cruzeiro fez mais de um gol Enfim A galera tava até brincando Disso nas redes sociais Mas o que interessa Que foi três Gilbert Mas poderia ter sido mais O goleiro João Ricardo Evitou uma goleada maior Por parte do Cruzeiro Pelo menos em duas oportunidades Cara a cara com ele O Raniel Chutou uma bola em cima dele O próprio Robinho Enfim Foi? Prangou no segundo gol No terceiro No terceiro Prangou? Porque na verdade O vacilo foi da defesa do América A bola foi quando eles assustaram o Ranigol Chegou dando um cutuque de cabeça E o Acabou tomando o gol E todas as imagens Na tela da noventa e oito lá A zagueirada Ele ficou Com aquela confusão O goleiro saiu Gritou eu E o zagueirão acabou metendo o pé na bola E levantando ela pro Ranigol E o jovem aproveitou né jovem? Exatamente Se eu cara de girimom Eu se eu puder fazer um gol assim Eu vou ficar muito feliz É É mais ou menos por aí E o que deixou empolgado o Milton O torcedor Enfim a todo mundo que acompanha essa partida Foi a movimentação do Cruzeiro Um time mais solto dentro de campo Com um futebol menos burocrático Do que vinha apresentando Claro É o América É um adversário tecnicamente inferior Porém o Cruzeiro já teve dificuldades Com adversários tecnicamente inferiores No caso aí do próprio Atlético Paranaense No caso também do Paraná Clube Mas ontem o time do Cruzeiro Tava mais solto Tava mais rápido E eu acho que essa entrada do Hernan Barcos Também ajudou muito essa movimentação na frente Eu ia falar com o efeito Renan Barcos Renan Barcos Renan Barcos Renan Barcos Renan Barcos O efeito Eu falo umas coisas aqui Pra quebrar o clima Ele traduziu o nome do rapaz Foi proposital Lógico O que acontece Não foi não Mas eu falo Eu sei que não foi Então o que acontece é o seguinte O Hernan Barcos É aquele detalhe que Coloca aquela pulguinha atrás da orelha Dos atacantes A movimentação do time Foi outra com o Barcos E ele mesmo Foi muito bem Quer dizer Já chegou E nem teve condições ainda De treinar Com a equipe Semelamente chegou Jogou e mostrou qualidade Eu acho que o Barcos Tá muito bem fisicamente A gente viu muita movimentação dele É um jogador técnico E isso ajudou demais Para a equipe Celeste Outro que tem que destacar Eu gostei demais Do Cabral também Bem O Cabral A torcida até questionou Mas o Cabral Só pra explicar uma coisa O Lucas Silva Ele foi poupado O Mano Menezes Vai fazer esse rodízio aí E o Ariel Cabral Entrou nessa vaga Ele segurou O Romero Caso precisasse De entrar na lateral Direita também Porque o Romero Faz essa função Então o torcedor A princípio No início Quando viu a escalação Começou A ficar Mas o Cabral Não é possível Mas o Cabral Foi muito bem Não há dúvida A movimentação do meio de campo O time Ele consegue Criar mais Com o Cabral também Porque você tinha lá Eram cinco jogadores De frente Se você for olhar Vou colocar o Cabral junto aí O Cabral Esse que faz o passe Tem um passe bom Então você tem lá Tiago Neves Você tinha lá O Robinho Que jogou muito bem ontem O Barcos E o Quem tava na frente lá A Finha O Não Arrascaeta 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 é monstro Gente Olha o gol Que o Arrascaeta Quer dizer Olha o cruzamento Agora o senhor Deu uma deixa boa Porque melhor que o Arrascaeta Que o Rafinha Que o Cabral É o nosso Albertinho Lombriga E vamos ouvir agora aí Os gols do Cruzeiro E não se confundam Viu gente Ele não trocou o nome não Os jogadores é que Trocaram de lugar E o Cruzeiro acabou vencendo Olha isso aí Meu Deus O Dedé escorregou Perdeu a bola O América vai na velocidade O chute A bola passa Gol 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 do América Cristian Meu Deus Foi gol do adversário Seu time se ferrou Uma falha Do Dedé Do Dedé Ele tropeçou na bola Na saída Vai todo mundo lá Dando Todo mundo Ajuda lá pra ele É Coisas que acontecem né Henrique De calcanho Robinho Que passe Olha na grande área Quem sabe Tiago Neves Vai marcar Saiu o goleiro Chudou Gol 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 Cruzeiro Tabuloso Robinho Arrascaeta Não é possível De novo É Arrascaeta Arrascaeta Ele que está sendo Atilheiro Na equipe do Cruzeiro De novo De novo Como parece O jeito de chutar Com o Robinho É incrível Mas o Arrasca De novo Também uma jogada Espetacular O Thiago Neves Entrou e ia marcar o gol O João Ricardo Fez um tempo pesado Mas aí a sobra Foi pra ele Arrasca E não teve Perdão Arrascaeta Mandou pro fundo da pede Empatando No momento O Cial Na toca Três Poletinho Azul Boa bola Vai cruzar Rasteirinho Olha ali Olha que passe Atenção De novo O Arrasca Vai cruzar Na grande era Passou O gol O gol Passou Gol 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 Verão Capuloso Arrasca Robinho 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 Eu vim no placar Robinho Agora um lançamento Parece que foi o Arrascaeta Ele levantou Na grande área Ou o Thiago Neves Bom, não importa Levantaram na grande área E aí chegou o Robinho De cabeça É, passou pelo goleiro João Ricardo Estava lá pra conferir Virando o jogo Aqui no Mineirão Fazendo essa torcida Explodir Aqui É, espoletinho azul 2 a 1 A 98 Jornada esportiva Uma jogada alto Truto Vamos lá Passa Gol 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 Carão Cabuloso Não vi Raniel 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 Uma jogada Que eu não sei Porque eu estava lendo Aqui Mas Adroaldo Você viu O que aconteceu Adroaldo A defesa do América Bateu cabeça Um ficou Deixa que eu tiro Deixa que tiro eu Deixa que eu tiro Deixa que tiro eu E a bola sobrou pra quem Burrana igual Esperto Atento no lance De cabeça Matando o goleiro João Ricardo Cruzeiro Segunda Mas hoje Mas hoje Quando o Cruzeiro Levou o gol Em cima De uma falha O torcedor Chamou pra ele Aquilo que é a coisa Mais importante Nessa relação Torcida Time Ali era um momento Delicato Então o torcedor Chamou a equipe E apoiou o Dedé Cantou o nome do Dedé Cantou Em poucos minutos Nós empatamos o jogo E continuamos jogando bem E até melhoramos Em relação a nós mesmos É e o técnico do Cruzeiro Pelo visto gostou muito Da atuação do time Poderíamos já ter virado O primeiro tempo vencendo E com muito mérito E jogando bem Praticamente todo o jogo Viramos o resultado Ao meu ver Poderíamos até ter Feito um placar mais dilatado Mas tá bom pra começar Atuação boa Firme Consistente Falei na segunda-feira Que era daquela atuação Pra melhor Conheço o meu time Sei da nossa capacidade Sei que nós temos Possibilidade E necessidade De melhorar Com o nível do campeonato Que estamos jogando Mas as coisas Têm o seu tempo Todo mundo que jogou A primeira rodada Teve dificuldade É só olhar os outros jogos Então tem horas Tem que ter um pouquinho De calma Mas saber O que que é Que a gente tem que fazer Porque é pra isso Que existe comandante É e pra finalizar Ele confirmou Viu de Wilbert Que sim Irá mexer mais aí No time do Cruzeiro Vai fazer o famoso rodízio Dos jogos do campeonato brasileiro Essa semana Nós jogamos segunda Jogamos hoje Quinta-feira E daqui a três dias Vamos estar jogando Novamente com o Atlético Paranaense Aqui na nossa casa Então é muito difícil Você querer Que os atletas Produzam bem Consigo ter uma força De competição Com tantos jogos assim Então nós vamos ir Fazendo isso sim E tem segurança absoluta Pra poder fazer Só faço Porque tem essa segurança Certamente não faria Se não tivesse A qualidade que tem No elenco do Cruzeiro É isso aí chefe Então esse aí foi o técnico Mano Menezes Gilbert Boa E já lembrando Que pra próxima partida No domingo Encontra o Atlético Paranaense Nem o Ariel Cabral Nem o Henrique Vão pro jogo Porque receberam aí O terceiro cartão amarelo Certo ok Obrigado pela informação Daqui a pouco tem mais Cruzeiro Mas hoje a gente tá recebendo O Fred Do Manchester United Nosso convidado Que o Fred Da seleção brasileira Teve na Copa Teve na Rússia também E daqui a pouco Vai tá atuando Pelo futebol inglês Que moral Oi Guinho O Fred disse que tá com fome E ninguém serviu nada Pra ele Nenhuma aguinha O que que você acha Da a gente Acionar agora a Dominos E pedir uma pizza hoje Final de semana é bom né Você sabe que o Fred É um dos maiores fãs de Dominos Lá na Ucrânia Ele pedia Era todo final de semana E postava aí O merchan de graça Da Dominos né Fred É isso mesmo Fred Você sabe me patrocinar aí né Qual que é a pizza da Dominos Lá que você sempre pedia Fred Pedia de bacon lá Melhor Bacon Tá na promoção Aqui em Belo Horizonte Viu a pizza especialidade Da Dominos Vinte e seis e noventa De oito fatias Maravilha hein É a maior pizzaria do mundo Acabou de ser eleita Fred Pelos leitores do portal BHZ A melhor pizza de Belo Horizonte Então você pode Comemorar com a gente Aproveitar Pizza especialidade do Dominos Oito fatias Todos os sabores Por apenas vinte e seis e noventa Tem de mussarela Presunto Bacon Marguerita Três queijos Calabresa Bauru Frango com requeijão E peperoni Todas por apenas vinte e seis e noventa Gilbert Acesse aí galera Dominos ponto com ponto BR Peça a sua Dominos A maior pizzaria do mundo A melhor pizza da cidade Agora O Fred tá aproveitando Porque tem Dominos Todo lugar que ele vai Na casa do Felipe tem Na casa dele tem Ele já tá ligando Na casa da mãe dele tem também Todo lugar agora já tem Nossa São nove endereços de BH Hashtag Dominos me patrocina Cinco pares de ingressos Pro jogo do Cruzeiro domingo Participe lá no Twitter Arroba rádio noventa e oito oficial Tem dois pares pro Twitter Tem dois pares pro WhatsApp Nove nove três no meia noventa e oito Noventa e oito E tem um par também pro Instagram Roberto Ô Fred Antes de mais Ah deu um prazer Falar com um cara Que representou o Brasil Vestiu a amarelinha Numa Copa do Mundo Isso é um privilégio pra poucos Você já se deu conta Do que que você passou Ou a ficha ainda não caiu Caiu sim É pô Disputar uma Copa do Mundo É um sonho que a gente tinha Desde criança né A gente joga futebol Acompanha Em 2002 ainda cortei o cabelo Igual do Ronaldo Pô Fiquei bonito Sério Não Não Graças a Deus não 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 Tem foto não Olha que aparece foto hein Não tem não Daqui a pouco um traíra vai mandar Ainda mais que falou agora Consegui Seus amigos Não Não acho Pode mandar meu gente Mas é É uma honra sabe De estar representando Nosso país Uma Copa do Mundo É uma felicidade imensa Que não tem explicação E agora É continuar fazendo meu trabalho Pra que em 2022 Eu possa estar lá novamente Agora a gente vê Que a seleção brasileira Durante as Copas do Mundo As delegações Tem o status quase que De chefe de estado né Tem toda uma Segurança Um protocolo Etc Como é que é essa coisa Desde a preparação Na Granja com a Maria Até o CT do Liverpool E lá Vocês se isolam Porque do lado de cá A gente reparou Que a rede social Às vezes tinha uma Uma importância grande Pra alguns jogadores A gente viu o caso do Paulinho Por exemplo Que fez o gol dele E deu uma de Sócrates Ele não quis muito comemorar Então fez uma coisa Meio que Para de me criticar E tal Vocês ficam Trancados É um casulo Gigantesco Ou vocês ficam Em contato com a rede social Cara Antigamente era assim né Ninguém tinha contato Com ninguém Hoje em dia não Mas a gente tem contato Com a rede social Com tudo Com família também Que fica próximo da gente Então cara Eu acho até que Ele nem Não comemorou Pra não Sei lá De alguma coisa Acho que ele foi Abraçar os companheiros Ali mesmo Porque Porque a gente sabe Que precisava ganhar Esses jogos Foi muito difícil E o grupo Tava muito fechado Sabe Então Então acabou Que eu acho Que ele foi Abraçar O Coutinho Ali Que deu assistência Pra ele Então Mas em relação A rede social É bem aberta A gente olha Tudo e tudo mais Mas Às vezes Coisas ruins A gente A gente vê Mas nem procura Comentar Nem procura Passar pela nossa cabeça A gente só vê As coisas boas Ali mesmo Mas existe essa orientação Fred Pode deixar Tá bloqueado Existe alguma orientação Pra vocês Em relação Às redes sociais Porque assim Normalmente A gente A gente vê Que na rede social A galera gosta De destilar o ódio De falar coisa ruim E eu via muita gente Por exemplo Criticando Principalmente o Neymar Que é a grande estrela Da seleção brasileira Só que fora Fora da rede social Nas ruas A criançada Nos bares Na hora do jogo Todo mundo torcendo Todo mundo vibrando E querendo que ele Realmente se recuperasse Da contusão Que ele teve Que ele fizesse Uma grande atuação E acho E acho que Essa parte legal Não chegava Pra vocês Tão forte Quanto chegavam As críticas Da rede social Existe algum tipo De orientação O pessoal mostrava Gente Olha aqui O povo brasileiro Mineirão Não tinha Não sei quantas mil pessoas No Rio de Janeiro Mas não sei quantas mil Todo mundo torcendo Pra vocês As coisas boas Chegavam sim O pessoal mostrava A torcida aqui Acompanhando a gente Mas como eu falei As coisas ruins A gente procura ver Muita gente vai na rede social Vai falar Coisas ruins Vai querer difamar Os outros Sem saber O que está acontecendo De verdade Mas as coisas boas Chegavam pra gente A gente conseguia Acompanhar ali na rede social Os torcedores Que estavam junto com a gente Que estavam torcendo Até o menino Do Coutinho lá Chegou pra ele Legal pra caramba Pô então As coisas boas Chegam sim A gente consegue Acompanhar legal E as coisas ruins A gente procura filtrar E esquecer Deixa pra lá Deixa pra lá Negócio seguinte Coisas boas chegaram A Rússia foi sensacional Parabéns pra você Obrigado A sua superação Também nesse mundial É sensacional Eu quero só fazer Uma pergunta pro Fred Fredinho Três bênçãos Num ano só Primeiro vem a Copa do Mundo Agora esse contrato Que você está ganhando Mais de cento e cinquenta reais No Manchester United É que é o mau salário Pago por um jogador de futebol Cento e cinquenta reais Nesse time E também Pra glorificar Vamos dizer assim Pra consagrar o ano Dois mil e dezoito Tu vai casar né Moreno É isso Exatamente sobre isso Quando ficamos sabendo Do seu enlace matrimonial Nós separamos Uma anedota Do nosso quadro diário Piadinhas do Miltão Que foi Olha pra você ver Que coincidência Tão recente Contada ontem no programa Já que você vai se casar Como é o nome da noiva Da Felizada Munique Salão Munique Olha só Essa piada É praticamente Foi praticamente um pedido Do Fredinho Pro Miltão Contar ontem no programa Já sabendo que ele viria hoje Sim Já sabia ontem Quer ver A piadinha contada ontem Pelo Miltão Presta atenção Então o que é É uma história Pra você refletir Uma piada Que é uma Lição de vida Uma lição de vida Na tela da noventa e oito live Olá Miltão Brilha Miltão Toca o barco Toca o barco O cara chegou pro padre E perguntou O que? É O cara chegou pro padre E perguntou Escuta seu padre Como é que eu faço Pra viver eternamente? Ele falou assim Case-se Case-se? Aí ele falou assim E aí eu vou viver pra sempre? Ele falou não Mas a vontade passa É Nada a ver Não é brincadeira Do Miltão Fala do TXS2 Aí Guinho Vou falar Gio Betinho Do TXS2 Pra você que quer sair de casa Sem se preocupar com estacionamento Ou então quer chegar ao aeroporto A tempo de não perder o seu voo Conheça TXS2 O aplicativo oficial Dos taxistas de BH Tem acesso aos principais Corredores exclusivos Segurança E os maiores descontos da categoria Sem aquela tarifa dinâmica Baixe agora Disponível na Google Play E na App Store TXS2 Olha que generoso o Cristiano Ronaldo Mire-se nesse exemplo Fredinho A noiva dele gostou muito da piada Gostou? Gostou Já mandou a mensagem Pediu pra ele embora O Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo foi passar férias O Cristiano Ronaldo foi passar férias no hotel na Grécia No Costa Navarino É um hotel para pessoas mais humildes A vez que eu fui lá a piscina tá reformando Eu não quis ficar Pois é, o Cristiano Ronaldo foi passear na Grécia Entre a eliminação de Portugal da Copa do Mundo E a ida para Juventus Da Itália Aliás, venderam lá todos os carnês Da temporada dois mil e dezoito Dois mil e dezenove Todos os carnês de ingressos Tá tudo Não tem mais nada Não sobrou mais nada Todo mundo veio a temporada inteira Com o Cristiano Ronaldo E ao sair satisfeito com os serviços prestados Com o atendimento que teve lá no hotel O Cristiano Ronaldo deixou um cheque Para os funcionários Uma gorjeta de vinte mil euros Coisa de noventa mil reais Foi a gorjeta deixada lá pelo Cristiano Ronaldo Mire-se Fredinho A partir de agora você faz parte desse mundo Deixa gorjetas aqui no noventa e um de futebol clube Bom, imagina se Se é essa gorjeta Se é essa gorjeta Imagina a conta desse cara Quanto é que esse cara pagou pro hotel lá? Vou deixar um gorjeta aqui também Tem dois reais Dois reais tá bom Pô, ajuda Dá pra cobrar a paçoca no sinal Pela fama que ele tem Eu acho que o Não cobraram dele não, véi O senhor Ronaldo não cobrou dele não Ah, cobra Padrinho, você não conhece esse hotel É mesmo? Você não sabe o que é esse hotel Seja rico ou pobre O famoso gobro Cobram É mesmo? Seja rico ou seja pobre A continha sempre vem Então por aqui ser rico e ser famoso Dá pra, bom É, mas é bom Se puder escolher Ele tava lá Ah, você não, Padrinho Por isso Ah, Miltão Fala aí do Hermes Padini Enquanto o Fredinho O Fredinho tá fazendo o cheque aqui pro Padrinho Fala do Hermes Padini Ah, lance do Cristiano Ronaldo Por que que ele pode pagar o Costa Navarino? É, pois é Porque pra cuidar bem da sua saúde Nada melhor do que contar com a precisão Agilidade e a confiança De quem é referência nacional Em medicina diagnóstica E isso você só encontra no Hermes Padini A mais alta qualidade em exames laboratoriais Exames por imagem Vacinação completa Check-ups E tudo pra manter a saúde E da sua família Sempre em dia Acesse Hermes Pardini ponto com ponto BR E saiba mais Hermes Padini Confiança faz bem pra saúde Cara, leu tudo sem errar nada Só um segundo que eu vou fazer o cheque pro Padrinho aqui Ô, 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 ô Fredinho, faz um favor O cheque vai me dar muito trabalho Me dá esse iPhone 10 Rápido intervalo A gente volta mais com o Fredinho Do Manchester United Nosso convidado hoje Aqui no 98 Futebol Clube Quer mandar pergunta? Manda no WhatsApp 99316 9898 Vamos pro intervalo com a mensagem da galera, Rafa? Ah, tô falando seu nome várias vezes, hein? Tá ficando famoso Fala, rapaziada, 98 Tranquilidade Aqui é o Diego, mano Do bairro Preto Queria só dar um abraço pra vocês aí Parabenizar o programa Muito bom Entendeu? Quando eu não tô em casa assistindo Tô no carro Escutando Entendeu? Um abraço pra galera toda aí Oiguinho, seu trouxa Chupa Seu time tá uma bosta, irmão Tá mal, viu? Tá mal Segura a vaga pra nós lá Beleza? Que a gente tá chegando Valeu, rapaziada Ó, careca Tá brilhando, né? De tela em tela O Brasil multitela com a NET É mais do que uma tela de TV Agora tamo NET É multidelay É ultra velocidade Banda líder pra você Tamo multitela na areia No rolê Ei, ei A dona multitela Astronauta Filme pega a vaca Pro outro lado do rio A série tá aqui Aqui, aqui Na tela Tamo tudo agora Multitela Ei Tamo multitela O Brasil é multitela Assine 70 mega Por 49 reais por mês Por 49 reais por mês Multitela é NET As pessoas te acham Estranho? Estranho? Eu não sei Porque todo mundo fala que eu sou nervoso Quem não é estranho, né? Eu não sou Isso é muito relativo, né? Acredito que o Michael Jackson tá vivo As pessoas perguntam se você fuma Eu falei, não, eu não fumo Eu nasci assim Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui Você não está sozinho Ai, tudo bem Tamo junto 98 Eu sou nervoso Você tá me vendo? Eu sou nervoso Vem cá Já pensou se tudo na vida fosse rápido Como o 4.5G da Claro? 32 79 85 Marcos Paulo Vou trocar sua ficha hoje, cara Sério, velho? Eu quero ficar fortão, hein? Você sabe fazer polichinelo? Sei Sei sim Assim Isso aí Dois polichinelo Três vezes por semana Vai ficar fortão Mas, ó Dois polichinelo só, hein? Gente, o 4.5G da Claro É até dez vezes mais rápido Que o 4G convencional É muita velocidade Pra você postar Compartilhar E curtir o melhor da internet Tchau, pessoal! Futebol Clube Já voltou, estamos de volta com noventa e oito Futebol Clube nesta sexta-feira dia vinte de julho de dois mil e dezoito recebendo Fredinho Luz Manchester United já ia falar que o padrinho vem na bola dele pedindo cartão, pedindo aliás o Fredinho recebeu uma bela homenagem na sua contratação um vídeo foi produzido pelo clube o Manchester United, a gente vai trazer na sequência aqui, tendo as boas-vindas ao Fred, o noventa e oito Futebol Clube em nome de Claro, é quatro ponto cinco G de verdade dê um turbo na sua vida Chevrolet Tracker Turbo, explore a cidade agora com taxa zero por cento autotruque dez anos, proteção e confiança pra uma vida mais leve Net, a banda líder pro Brasil multitelar ligue zero oitocentos sete dois meia zero oitocentos Fumec, chegou a hora de usar a sua nota do Enem, inscreva-se e direcional ponto com ponto BR o apartamento dos seus sonhos espera por você, quer ver na tela da live o vídeo produzido pelo clube inglês Manchester United, dando as boas-vindas ao Fredinho na tela da noventa e oito lá isso que eu vi foi a última vez que o Atlético anunciou o anel e olha só eu vou te mostrar um outro daqui a pouquinho saber que tem velho evolução do ser humano esse é o vídeo do Fred sendo apresentado lá no Manchester United aliás, os dizeres no vídeo, Robertão quando ele tava tocando piano, você lembrou? sim, sim, o mascote do time é um diabinho que parece um Muppet se chama Fred também parece o Barney, pra você que tem um filho jovem chama Fred também aí ele tá tocando piano o cara fala assim Fred, não é você não é o outro Fred mas olha só a transição, Gilberto Campos e olha como é que o Fred era quando ele jogava no Magnum ele foi do Magnum pros Manchester olha só chega de fotos aí quem que é Maria Betana ali do lado, Fred? faço não, velho o Luquinho, parceiro meu jogou também comigo lá você já tava no celular ali, velho? cara, era aqueles tijolão, lembra? já gostava do celular, né velho? e era sacana era você que tava fazendo chifrinho ali no cara, não? era, claro, né? alguém é o futuro moleque, né? quem que profissionalizou dessa turma aí, Fred? cara, se não me engano o Henrique o primeiro ali da foto ainda joga futsal não lembro qual time mas acho que só eu agora mais gente jogou com você que não tá nessa foto ali no Magno também, né? jogou o Lucas Cândido jogou também, virou o Léo Bonatti também jogou comigo mas nosso time era bom, né? nosso treinador era o Ederson também era o Ederson? era o Ederson e nós ganhávamos tudo aí vocês tiveram foram treinar pelo Larinho, não? claro, Lara é mesmo? o diretor lá mas o treinador era o Ederson o Fred, agora antes de antes de a gente falar de mais bola aqui antes de você ir pra Shakhter alguém te falou assim ó, cuidado com o Free não sei o que, não sei o que não sei se pra Donetsk perdão, né? cabeção pra Donetsk pro Shakhter pra Donetsk alguém falou prepara pro Free e tal e pra Inglaterra? o que que falaram pra você preparar agora? ai, ai, ai cara, só falaram que não tem sol, né? prepara que Manchester é vai ser tudo dublado o tempo todo, né? chove muito lá, velho? o tempo todo? é porque lá tem muita indústria, né? Manchester tem muita fábrica é, Manchester é o polo industrial do Inglaterra exatamente o Juiz de Fora é chamada de a a poluição do capeta lá a Manchester mineira porque lá seria o polo industrial tanto de Minas quanto de Escoando pro Rio também é claro, tô falando aqui poluição mas é, a coisa lá é é muito melhor controlada, né? mas é uma cidade um polo industrial agora só não dá pra pegar uma marquinha, né? ah, beijo parei de catar parei, parei parei a minha me dá uma seguradinha dá uma seguradinha dá uma seguradinha dá uma seguradinha aí, né? dá uma seguradinha só uma seguradinha aí, viu? dá uma seguradinha aí seguradinha aí saudade de alguma coisa da Ucrânia? cara, a cidade lá é boa, mas não, acho que não a cidade de Manchester também vai acho que não não, não é ele tentou ficou melhor vocês foram pra Kiev ou Donetsk era melhor? não, Kiev era é melhor capital, né? cidade grande problema era o trânsito, né? e tudo mais é ruim lá cidade é boa é sensacional, olha só você sabia que com a direcional é fácil sair do aluguel? claro que é com as mais diversas opções a direcional te ajuda a realizar o sonho da casa própria tanto BH como o Embetim ou Contagem apartamentos a partir de cento e vinte e oito mil reais e com muitas, muitas facilidades na hora de pagar não deixe essa oportunidade passar e more no que é seu ligue agora pra direcional quarenta vinte zero quatro zero zero quarenta vinte zero quatro zero zero na tela da live ou acesse direcional ponto com ponto BR quem também ganhou homenagem hoje com vídeo e tudo mais na no Twitter do PSG foi o Ronaldinho Gaúcho hoje faz quinze anos que o Ronaldinho Gaúcho deixou o futebol francês saiu do PSG pra ir pra onde? pra o Barcelona se transformar no monstro que ele se transformou no futebol mundial se não é o tal do Messi, hein? se não é o tal do Messi, hein? pra buscar café pro Ronaldinho, hein? ó na tela da live, hein? ah o vídeo de homenagem é uma homenagem do PSG ao Ronaldinho, ao R10 que passou por lá entre dois mil e um, dois mil e três jogou no Paris Saint-Germain na tela da noventa e oito live e o outro e o outro e o outro que o outro é a futebol climat noventa e oito live e o outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sobre seleção brasileira Todos nós ficamos com essa mesma sensação Queria saber da sua sensação De que dava pra ir mais longe De que dava pra Pra chegar mais perto do título Ou conquistar o título Aquele jogo contra a Bélgica Brasil amassou a Bélgica Brasil começou melhor A Bélgica teve o lance da infelicidade do Fernandinho O De Bruyne fez o gol E a Bélgica sumiu A partida ali só deu o Brasil Você também ficou com essa sensação? Caramba, dava pra ir mais longe Claro, todos nós ficamos Chegamos ali no vestiário depois do jogo triste Porque sabíamos que podia chegar mais longe Tínhamos chance de Trazer o Hexa pro Brasil Mas infelizmente Numa falha nossa ali no primeiro gol Tomou um gol Depois num contra-ataque deles Fizeram o segundo gol Mas É futebol, né? Não tem jeito A Bélgica é um grande time também É um time que todos os jogadores Jogam em grandes clubes da Europa Ganharam, mas Faz parte A ciência, né? E tem uma mística Fora de sério Que toda vez que a Argentina sai Na sexta-feira A segunda é a do Brasil Isso é história Toda vez que a Argentina sai Isso é coincidência Isso virou história Eu só tenho uma curiosidade Que eu gostaria que você esteve lá, né? Como é que foi, Fred? Ali no intervalo Brasil perdendo 2x0 Como é que foi a preeleção do Tite? O que aconteceu ali naquela Na hora que o Brasil desceu pro intervalo A gente saiu um pouco triste do campo ali De cabeça baixa Mas o Tite nos levantou Falou que dava A gente acreditava também Tanto que voltamos muito bem pro segundo tempo Tivemos grandes chances Fizemos gol Poderíamos ter feito mais Mas o Tite nos ajudou ali A nos recompor E voltamos pro segundo tempo Melhor que no primeiro, né? É, pelo menos vocês o Tite se levantou, né? Porque o Atlético ele derrubou Tá magoado com o Tite O Tite falou assim Não, tem uma dívida com o Atlético Não sei o que Tá paga, Luchinho Você, o Tite também Tite, você pode ter dívida com o Atlético Tem não, tá pago, velho Aqui, mas o Tite não, velho O Tite eu não dispenso que nem o Alco Aqui, eu não dispenso o Tite, não Você dispensa o Tite, Padre? Eu guardo rancor Olha, dispensar não Mas assim, se pode evitar É, e que mal tem, né? E você, Drolato, você dispensa o Tite, não? Se quisesse um dia... Não Você é louco, velho Vocês estão doidos Vocês estão de brincadeira Se o Tite viesse para o Atlético Você ia ficar... É, eu prefiro o Thiago Lagiola Quem sabe o Tite pode vir Te dar o tão sonhado, bi? Não Rebaixamento? Não, não sei o que você vai de Tite, não, velho Ô, Gil Pois não, Itaí Machadinha O dono da rádio Tá surpresa pra fazer processo Aqui, o Manchester pagou 60 milhões de euros no Fred Pois é, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Que é o seguinte Nem o Fredinho tá sabendo Primeira mão? Né, primeira mão Que é o Manchester United Fez uma homenagem, né? E o United O United Fazendo a homenagem pro Fred Que tá sendo contratado Mas nós fizemos uma proposta pra trazer o Fredinho Cruzeiro Sério, isso? Graças à arrecadação que nós fizemos ontem no Jogo do América Nós conseguimos dar entrada em 50% de 1% do valor que vale Só com a bilheteria de ontem? Exato Exato, com 50% de 1% do valor que ele vale Ah, tá Mas já é alguma coisa Ah, 50% de 1% Exato, o Manchester ficou de avaliar Mas tem grande chance de eles liberar o Fredinho pra cá Ah, tem E aí nós vamos gravar com ele na rodoviária ali E tá Ele chegando E rachado Ideia todo mundo tem, né? Ideia todo mundo tem Mas pra pegar no chifre do pôr e fazer Só pode ser fome, hein? Só pode ser fome do Machadinha E a essa hora bate aquela fome E o iFood salva Se você não tem o iFood Baixe logo o aplicativo no seu celular, Igor Tepe É, Gilberto Com o iFood você digita o seu CEP e escolhe entre os melhores restaurantes perto de você Aí você pode pedir uma massa, pizza, comida japonesa, um açaí Aliás, a Lele pede açaí todo dia no iFood Tá vindo só iFood no meu cartão de crédito Lele, me ajuda aí, Filipe Pode pedir o que você quiser Isso aí é bom demais, velho É bom Ó, e tem mais na aba promoções Certamente a Lele usa a aba promoções Você vê os restaurantes que dão até 60% de desconto no seu pedido, hein? Na hora da fome A iFood salva Mais um rápido intervalo comercial Pergunta pro Fredinho pra na volta ele responder, Robertão Já pensa em voltar pro Brasil e quando? Nossa É rápido Atenção, você que tem CNPJ, compre seu Fiat na Automax com até 24% de desconto É isso aí, até 24% de desconto Só na Automax Entre em contato com um dos nossos consultores exclusivos e agende uma visita Automax Fiat Três dois nove nove zero 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 Três três um quatro zero 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 Raja e via expressa Mantenha suas revisões em dia A melhor cobertura do mundo do rock Noventa e oito É claro Para melhorar a qualidade de vida das pessoas A prefeitura está fazendo obras de urbanização de vilas e favelas em toda a cidade Prefeitura de Belo Horizonte A festinha do seu filho pode ser assim Ou assim Os eventos da sua empresa podem ser assim Ou assim E as aulas da sua escola, como é que vão ser? No quadrado do cateto da hipoteca Cineventos Cinearte Aniversários, eventos empresariais, projetos escolares e até noivados com emoção de cinema Saiba mais no cinearte ponto com ponto BR Loucura total Time Motors Mas louco, louco mesmo é quem não aproveitar essas ofertas HB20 Unique dois mil e dezenove por apenas quarenta mil novecentos e noventa reais E mais, pagamos tabela FIP no seu usado na compra do Creta Sport Não perca, venha pra Time Motors Seu Hyundai sem igual Avenida Silva Lobo novecentos e doze Fone três dois um nove vinte e dois zero zero Pela vida escolha o trânsito seguro Autotruque tem uma super novidade para você associado O nosso aplicativo já está disponível na App Store e na Google Play Ele te dá acesso imediato à segunda via do boleto Indica a oficina parceira mais próxima Acompanha seus reparos Comunica imediatamente às autoridades em casos de furto ou roubo Solicita assistência vinte e quatro horas E sabe se o reboque está a caminho E você ganha também um guia de benefícios com vários descontos no comércio de BH Não perca tempo Baixe agora o aplicativo da Autotruque e facilite a sua vida Autotruque dez anos Proteção e confiança para uma vida mais leve Motel Forest Hills Hoje tem Forest Hills e a hora Noventa e oito uma e trinta e dois No Central noventa e oito a gente dá a opinião Doa quem doer Bem, ou quase isso Informações estão circulando para poder formar a minha opinião Para não ser carneirinho Por isso que você tem que ver tudo O que você tem contra carneiro? Muito pelo contrário Está me complicando É só para me complicar Central noventa e oito Informação, opinião e bom humor na medida certa De segunda a sexta, de dez ao meio dia Oferecimento, claro Autotruque, Unibh AutoJapan e NET Futebol Clube E volta o noventa e oito Futebol Clube Hoje recebendo o Fredinho do Manchester United Da seleção brasileira Agora vamos lembrar que temos ingressos Muitos ingressos para o jogo do Cruzeiro Domingão contra o Atlético Paranaense lá no Mineirão Participe via Twitter, responda A pergunta de hoje no Instagram Mande vídeo com pergunta para o Fred Ou falando do seu time Falando da vitória do Cruzeiro Da derrota do Galo Flacares para o final de semana São cinco pares Dois para o Twitter Dois para o WhatsApp E também um para o Instagram Não esquece da hashtag Sextamos noventa e oito FC Vamos falar da Chevrolet Porque já já o Fredinho vai responder a pergunta Que o Robertão deixou na ida para o intervalo Se ele já está pensando em voltar para o Brasil Eu não entendo vocês não No futebol Eu quero o jogador que faz o diferente e tal É a pergunta diferente Eu por exemplo no salão Eu era meia armador Quê? É o diferente? Armador Armava uma confusão Era uma beleza Chegou a hora de falar da Chevrolet Meus amigos É assim como a Dominos Mais um patrocinador nosso Que o Fredinho é fã da marca Tem um Chevrolet em casa Então não vamos falar só da Chevrolet Vamos falar da invasão Chevrolet É isso aí Gortep Na Chevrolet julho Agora é o mês oficial do carro zero E tem benefício real para todo mundo Gortep É isso aí Gio Nesse fim de semana Tem o invasão Chevrolet No Shopping Del Rey E também em toda a rede Chevrolet Espalhada por todo o estado de Minas Gerais Tem sim senhor Tem sim Gortep E tem uma pista de test drive Para a galera acelerar Aquele Tracker Turbo Ou aquele Cruise Turbo É Gilberto Eu já falei que eu vou acelerar Até chegar em casa né O velho você vai ser preso Eu já te falei isso Nem saber quem morreu Olha a cabeça do Adroaldo Fazer um vale lá na Chevrolet Não mano Mas presta atenção Que o pessoal tem condição imperdível Três anos sem juros Para o Onix Completasso Adroaldo Tem spin com preço de nota fiscal De fábrica E muito mais meu filho Só podia ser na Chevrolet né Só podia Isso é mau elemento demais né gente Total É isso aí Aproveita e passem lá na invasão Chevrolet No Shopping Del Rey Com pista de test drive Então Fred A pergunta Reface a pergunta Robertão Se quiser eu faço outra Vai conhecer a galera que veio também participar do programa Sexta-feira tem plateia aqui Não sei se vocês perceberam Fred Garoto jovem Ele vai repetir a pergunta Você falou para repetir isso Eu faço outra pergunta Fred quantos anos você está agora? 25 Idade boa Já pensa em voltar para o Brasil e quando? Penso Volta em julho do ano que vem de férias Isso aí Obrigado Aqui Mas voltando no Brasil Dá um pulo aqui no programa Por favor Ah não Pode deixar Ah então fechou Pelo menos não vai ter Aquela chuvarada toda Na época do jogo Quer ver a Luana vai apresentar a nossa plateia hoje Conhecer a turma que veio participar do programa Se tiver pergunta para o Fred também Podem ficar à vontade Viu galera Tá boa Luana Tudo bem? Boa tarde Tudo joia Boa tarde Ele vai entrevistar o irmão do Fred Para ver o seu irmão do Fred Falta meu nome, time e o placar para o final de semana Boa Falou time Opa Falou time Eu sou Felipe Galo doido sempre Boa Vai chupando miltão E final de semana o Galo ganha Os dois dá, não dá? Tá bom Os dois para nós está bom Um a zero Vale Coitado filho Otimista, otimista Não, tá bom Um dois a zero está lindo Ih, bom demais Não, é dois a um que o Gabriel vai jogar Ah, verdade Tem isso aí Que coisa é Ele vai fazer um pouco de ano Tá, mas ele pode Mas ele pode Alguém tirou esse cara daqui Tem alguma pergunta a fazer? Quer fazer uma pergunta para o seu irmão? Ah, para o meu irmão? Isso Uma pergunta que as pessoas Os entrevistadores não fizeram Vou pensar uma pergunta boa Não, arrebenta com eles Aquela traíra Aquela traíra Vamos pensar na pergunta boa A gente vai ir fácil Tá bom Você vive Sempre é heragem Sempre é heragem É Quem mais veio, hein? Você chupou com o Gabriel ou o Fred? Não Nome, time e o placar final de semana? Guilherme, cruzeirão cabuloso Chupa, vai chupando Vai chover em Belo Horizonte Porque o Cruzeiro vai fazer 3x0 de novo 3x0 de novo O Mano vai fazer 3x0 É, o Mano O Mano deve estar numa infelicidade Com esse monte de golfe Que você está fazendo Tem alguma pergunta? O Fred Ô Fred, eu estudei no Magno lá Eu queria saber Quem jogou mais naquela quadra lá? Eu ou você? Eu acho que foi você, mano Deve ter jogado todo dia, pô Boa, boa Boa tarde, seu nome time, por favor? Meu nome é o Anderson Torço pro Cruzeirão cabuloso Nossa, só vai chupando E o placar? O placar vai ser 1x0 Resultado, o Mano Menezes Resultado, ó, aí sim Tem alguma pergunta? Não, não, não tem nenhuma pergunta Ih, sem moral Ah, mas ele não pensou nisso A gente surpreendeu Só uma questão É o Anderson com U ou com W? Ah, obrigado Porque o Rádio é importante Tá, obrigado Seja bem-vindo Nome e time, por favor Meu nome é Marcos Galo 2 Nossa, vai chupando aí, Milton É o placar final de semana vai ser Galo 1x0 Gol de Patrick Nossa, é bom Ele vai cruzar e a bola vai entrar Olha isso É assim mesmo, hein Ele vai acertar o cruzamento E vai pro gol Pergunta eu não tenho, não Só tô mesmo curtindo a galera Muito legal Vai curtindo aí, vai curtindo aí Eu pergunto, então Pergunta a você Nossa, vocês não têm pergunta Obrigado, viu Luana? Obrigado Ô Fred, a gente vê muito vídeo Em entrevista de jogador Depois que volta Falando das rata que cometer Das gaf Tem jogador que fala Que lá na Europa Eu não sei se no Shakhtar Era assim Que o jantar tá servido A turma só pode levantar pra jantar Depois que o capitão levanta Ou então que ele dá um sinal lá Você deu algum vacino Uma hora dessa? Tinha um negócio desse lá também? Como é que era? Dá a resenha Porque tinha uma brasileirada Jogando lá com o seto Mas não é possível Que vocês não aprontaram Uma errada lá Dá assim O Willian não tá te ouvindo Esses caras tudo de lugar lá Dentinho muito menos O Bernard é sócio aqui Não, lá no Shakhtar era assim O pessoal só podia levantar Depois que o último Levantasse também Depois que todo mundo Terminasse de comer Mas na seleção lá Era tranquilo, cara A gente conversava assim Tinha resenha lá E na hora que todo mundo Terminasse também A gente subia Ninguém dá mole não, né? Que vaselina, velho Mas aí não é ruim não, Fredinho Se você ficar na mesa Até o último sair Dá pra você comer Eu não vejo nada Isso é mente de gorda, né? É, mas nenhum vacilo Tá bem, tá bem Bacana, Brilho Nenhum vacilo, Fred Nada, nada, nada Que esse caso é errado e tal Conta um podre de alguém Conta aí, bicho Rebeta o cara agora Foi engraçado, cara Foi minha, pô Ah, então vai lá O jogo contra a Croácia, né? Agora, antes da Copa Pô, essa foi fera, pô Aí 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 no Acabando o primeiro tempo Aí ele chamou Eu, Neymar e Filipe Luiz Pra aquecer Aí, pô Corremos pro vestiário Aquecemos, né? E fomos aquecendo lá Vai firme Eu falei, pô Vamos entrar no intervalo, né? Tamo bem Tô treinando bem aqui Aí fui pro campo Aqueci o time Foi pro vestiário E tal, aquecemos Aí voltamos pro vestiário Aí o Tite foi falar, né? Aí o Tite foi Pô, Neymar vai entrar no lugar do Não lembro de quem que ele entrou Vai entrar aqui Aí eu que, pô Eu falei Pô, aqueci, né? Eu vou entrar, né? A instrução Na instrução aqui dele Aí ele não falou meu nome, né? Aí ele foi Parou de falar Eu falei, pô Será que eu vou ou não vou, né? Eu falei Vou perguntar Que é melhor Eu falei, ô Tite Joga onde aqui De terceira aqui Ele falou Não, você não vai não Entrei Falta cinco minutos Joga onde aqui De terceira E a bolera Te zoei Em cima disso aí? Até hoje Pessoal Foi pra Copa toda Ô Fred É, o mano falando O que que o Tite disse pra ele Dá uma seguradinha aí Dá uma seguradinha Hoje não Dá uma seguradinha Ô Fred Você disse que o Mourinho Teve uma resenha Tal Ligou pra você Vocês conversaram O que que o Mourinho Falou pra te convencer Ah, é como se precisasse Ir pro Manchester United Ele vem jogar Um dos maiores clubes Do mundo Mas qual que foi Essa resenha aí Com o Mourinho Cara Gente boa Gente boa O pessoal elogia muito ele Na época Tava aquela proposta Entre City United E acabou que ele me ligou Conversou comigo Falando que seria bom Eu ir Que com ele Eu iria jogar O time precisa Da minha característica Então ele me deu uma moral Conversou bastante comigo E fez eu repensar Bastante Também Na ida Porque o cara Um técnico desse tamanho Pega o telefone E liga pra você Teve alguma Algum gesto Parecido Pelo lado do City Alguma Alguma pessoa Sei lá De repente Como se o técnico Te ligou Isso mais o clube Em contato Com o Gilberto Isso pesa Pesa muito Com certeza Na hora que ele me ligou Liguei na hora Pro Gilberto Pô Mourinho me ligou aqui Conversei com ele Falou Isso é bom Isso pesa bastante E o treinador Que te liga E pede pra ir Não tem como recusar O estilo musical Do Fredinho O estilo musical Do Fredinho Que gosta Qual que é? Cara Eu gosto de um samba Sambinha Então você pede A hora que chegar lá Na Inglaterra Pra Adel E o Elton John Começar a tocar Sambinha Pra você Já pensou Imagina Ô Igor Tepe Seu maldito Vamos falar da Chiquinho Sorvetes Igor Tepe O final de semana Opa Aqui Ele falou que Lá em Manchester Faz um frio danado Mas se Ele quiser Chiquinho Sorvete Também no frio Rola né Igor Tepe Rola Chiquinho Sorvetes A maior sorveteria do Brasil Tem Fondue Tem Cane Cake Tudo pra você Agora Hoje você sabe que é o dia do amigo É o dia do amigo Dia do amigo Dia pro padrinho amigo Pagar pra nós Pra comemorar o dia do amigo A Chiquinho Sorvetes Tá fazendo uma super promoção Só pra quem é ouvinte Do 98 Futebol Clube Ah isso você falou Conta qual é a promoção Você tem que chegar na loja Da Chiquinho Sorvetes Você vai pedir Um shake mix Um shake mix E vai ganhar o outro shake mix Pro seu amigo Ah pro seu amigo Sem pagar nada Você pede um shake mix E ganha o outro Aí você tem que falar Olha Eu quero a promoção Do dia do amigo Da 98 Tem que falar A senha pra você ganhar O sorvetes Tem que falar Que era a promoção Do dia do amigo Da 98 E aí você vai Comprar um shake mix E vai ganhar outro Nas lojas participantes Dessa promoção Presta atenção Porque são nessas lojas Aqui olha Nas duas lojas De Sete Lagos No Shopping Sete Lagos E no Centro Nas duas lojas De Governador Valadares Em Teófilo Otone Em Contagem No Itaú Power Shopping No Shopping Contagem E no Minas Shopping Em todas essas lojas Que eu falei aqui agora A promoção da Chiquinho Sorvetes Você pede Um shake mix Compra um shake mix E o seu amigo Ganha outro Igual ao seu Promoção Exclusiva Para os ouvintes Da 98 Do 98 Futebol Clube Chega lá e fala Eu quero a promoção Do dia do amigo Do dia do amigo da 98 Você não vai pagar Nada no shake mix Do seu amigo Vai ser igualzinho o seu Isso é bom pra caramba Chega lá Leva o amigo E aí não pode Compra um e ganha outro Pra amigo Você tem um amigo Pode levar meu amigo Marcheli Carioca Pra gente dividir Esse negócio aí Se ele não poderia Chama o Kleber Machado Que que adora Então Qualquer unidade Da Chiquinho Sorvetes Qualquer unidade É só pedir o shake mix Falar que ouviu a promoção Na 98 Isso Leva um amigo Que você paga um E ganha o do amigo Isso O Fred pode ficar esperto Que ele de agora Tá com muita bufunfa Ele pode abrir Uma Chiquinho Sorvete Que tá com um plano De expansão em Belo Horizonte Em Minas Gerais inteira Viu Fred Fica esperto aí É a maior sorveteria do Brasil Maior do Brasil Daqui a pouco Você gosta de sorvete Fred? É uma pergunta maliciosa Não, não, não Não, não É uma pergunta Que vale um milhão de reais Você gosta de sorvete ou não? A pergunta é maliciosa Não é não É não É não E tem aquela da laranja também Escolhe qual das duas você quer Gosta de sorvete? Gosta de sorvete? Gosta de sorvete, Sérgio? Gosta Chupa Tá vindo tão bem Olha As pessoas As pessoas vão ouvir esse programa E vão achar que esse programa não é sério Entendeu? Ah, não dá Corre esse risco, né? Eu queria fazer uma entrevista séria Com o jogador aqui Baixaria Baixaria Muito bem, olha Tem mais informação do Cruzeiro Mais informação do Atlético Amigos Pra gente Fazer no pique aqui O segundo tempo do Galo E do Cruzeiro E o América também Que tem uma informação Pra gente retomar aqui A reta final do nosso bate-papo Do nosso programa de hoje Daqui a pouco Resultado da promoção Quem leva os ingressos Pra Cruzeiro e Atlético Paranaense Ô Igor Tepe Você começa hoje, né? Vamos lá Segundo tempo no pique No pique, mas no pique mesmo Obrigado, Guim Valeu Só pra falar o que a galera aqui Tava perguntando O Leandrinho já está no BID Provavelmente vai ser apresentado Semana que vem E aí vai depender Da questão física Já que ele tava de férias Pra poder estrear com a camisa do Galo Certo? Certo, Igor Tepe E repostando pra galera Que tem jornada esportiva Auto Truque Domingo a partir das três E o nosso companheiro Léo Bertozzi Da ESPN também Traz informações do adversário Do Atlético O Palmeira Fala Léo Fala pessoal da noventa e oito FM Aqui é Leonardo Bertozzi Da ESPN Brasil Domingo então O Galo pega o Palmeiras Aqui no Allianz Parque E ontem o Palmeiras ficou No um a um com o Santos Saiu na frente com o gol Do Lucas Lima Logo no início da partida Mas cedeu o empate No segundo tempo Gol do Gustavo Henrique Lucas Lima Que será desfalque no domingo Levou o cartão amarelo Tava pendurado E vai desfalcar o Palmeiras Que por outro lado Tem a volta do Moisés Um dos seus jogadores Mais importantes de meio campo Esse sim Cumpriu suspensão Assim como deve voltar Também o Dudu Outro que estava suspenso Então Alguma dúvida aí Pro técnico Roger Machado Ele tem Pelo menos quatro opções Pra três vagas Ele tem o Dudu Ele tem o Moisés Ele tem o Scarpa E tem o Iorra Jogador que tá crescendo muito Também no comando dele No comando do ataque O William confirmado Meio campo com Felipe Melo Com Bruno Henrique Sobre isso Nenhuma dúvida E ainda Marcos Rocha Enfrentando o Galo Pela primeira vez Ele que foi envolvido Numa troca Por empréstimo Expectativa de bom público No Allianz Parque Galo e Palmeiras Domingo Quatro da tarde De São Paulo Leonardo Bertozzi Para noventa e oito Desde a ESPN Boa Léo Obrigado Leonardo Bertozzi Da ESPN Falando aqui com a gente Segundo tempo do Cruzeiro Vamos lá O Cruzeiro se representa Hoje a tarde Gilbert toca da Raposa 2 Mano Menezes já começa A preparar o time Pro jogo de domingo Logo após o jogo do Atlético O nosso Albertinho Lombriga Já chega na traseira do Ville Pra transmitir Cruzeiro Atlético Paranaense E o Arrascaeta Com o gol de ontem Passou a se tornar Um dos maiores artilheiros Do novo Mineirão Com vinte e sete gols Por que um dos maiores artilheiros? Porque o William do Bigode Também tem vinte e sete gols Pois é Pois é O William do Bigode Fez vinte e seis Com a camisa do Cruzeiro E um com a camisa do Palmeiras No Mineirão Então toda sorte aí Pro William Porque agora o Arrascaeta Vai disparar nessa aí Viu Milton E é isso que tem de Cruzeiro E mais uma denúncia Feita aí pelos nossos ouvintes Que os caras acompanham mesmo Na tela da live Por favor Aí aconselha o Fred Ai, ai, ai Ah vem, né Aí aconselha Não é comigo não Viu, fera E aí é uma coisa Pro senhor responder aí Ah, moleque Isso é quando? Foi na época de quê? A pergunta Faz tempo, isso foi Oitava série Boa Fredinho Faz tempo, hein Ah, tanto saudade da juventude O Nelson Almagro Que é da Rádio Brasil Sul de Londrina Traz informações do Atlético Paranaense O adversário do Cruzeiro também Fala Nelson O forte abraço amigos da 98 Futebol Clube de Belo Horizonte Vamos falar do Atlético Paranaense Que é o próximo adversário do Cruzeiro No próximo domingo Às sete da noite O jogo que vai ser no Mineirão O Atlético que empatou ontem Com o time do Internacional Pelo placar de dois a dois Da lenda baixada O time estava ganhando Até os quarenta minutos Do segundo tempo Por dois a um Com gols de Paulo André E Rafael Veiga Mas permitiu o empate Wellington Silva e William Potker Empataram para o Colorado Gaúcho Hoje pela manhã foi folga do Atlético Que se reapresenta o elenco Agora tarde no CT do Caju Antes de viajar para Belo Horizonte O time ainda vai fazer um treinamento O técnico Tiago Nunes faz um coletivo apronto amanhã Para definir a equipe que vai encarar o time da Raposa O Atlético não vem bem no campeonato brasileiro O time está na décima oitava colocação Na tabela de classificação Com dez pontos ganhos O Atlético Paranense Provável Atlético para encarar O Cruzeiro amanhã Deve vir com Santos Jonathan, Paulo André, Wanderson O Renan Lodge Bruno Guimarães Camacho Bruno Nazário Rafael Veiga Pablo Bergson Este é o time do técnico Tiago Nunes O provável furacão Para encarar a Raposa O Atlético quer sair dessa parte incômoda Da tabela de classificação Obrigado ao Nelson Almagro Narrador da Rádio Brasil Sul de Londrina Trazendo informações Sobre o Atlético Paranaense No pique também tem o América Silveio Simbora Olha o técnico Ricardo Drubs Que fez a sua estreia No comando do Coelhão E não poderia ser pior Meu Deus Após o Coelhão abrir o placar Em um chutaço do volante Christian De fora da área O Cruzeiro empatou Três minutos depois Com Arrascaieta No segundo tempo O Coelho sofreu mais dois gols E acabou sendo derrotado por três a um E o Drubsky analisou assim a partida Pois é, nós tivemos um primeiro tempo Bastante equilibrado Com alguns momentos de superioridade Até os vinte minutos A América controlou muito bem o jogo Criamos situações Chegamos, envolvemos Chegamos no último terço Muito bem E nos faltou O arremate Nos faltou qualidade No último passe Para poder chegar e fazer finalizações Que realmente fossem contundentes Fizemos o gol Um gol muito bonito Uma jogada trabalhada O América fez um primeiro tempo Muito bom Dentro das nossas possibilidades Das dificuldades Que um jogo como esse Um clássico sempre oferece O que a gente lamenta Foi que no primeiro tempo A gente toma um gol Muito rapidamente E isso Cria um ânimo no adversário Para poder Recuperar Aquilo que tinha começado Com uma derrota Mesmo assim A gente levou o jogo Até o final do primeiro tempo Com um certo controle Estávamos cometendo Alguns erros estáticos E por um tempo Nas linhas Que a gente corrigiu Voltamos para o segundo tempo Bem Fizemos ali uns dez minutos Muito equilibrado E com uma correção melhor Mas sofremos um gol E a partir desse gol Aí sim A gente perdeu um pouquinho Do emocional Perdeu um pouquinho Do controle do jogo E o adversário Aproveitar Criou situações De contra-ataques Interessantes E fizeram Acabaram fazendo Um terceiro gol Está certo Falou aí o Ricardo Drubbs Que a gente vai fazer O último intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Com o resultado Os ingressos para o jogo Do Cruzeiro Piadinha do Miltão E o encerramento Do nosso bate-papo Aqui com o Fred Manchester United É rápido Somos no time Noventa e oito Futebol Clube Você é daquelas pessoas Que não desistem nunca Então É com você Que eu quero falar Porque se você Acredita no seu A Inguera Também acredita Tanto que você Pode estudar A distância Com bolsa De até sessenta Por cento Consulte condições Inscreva-se já A Inguera Ponto com Prova vinte e um De julho A Inguera A gente acredita em você E você Uma nova forma De falar de futebol Noventa e oito É claro O Big Usados Escalou uma seleção De ofertas Imbatíveis Pra você Confira a escalação Entradas a partir De três mil reais E o restante Em sessenta Vezes Com taxas Reduzidas Entrada parcelada No cartão Troca com troco E aprovação De crédito Na hora E tem prorrogação No Big Usados O pagamento Da primeira parcela É só daqui Noventa dias Seleção de ofertas Big Usados Acesse Big Usados Ponto com Ponto BR Respeito no trânsito Ou uma via De mão dupla Festança De qualidade Só tem aqui No Arraiá Do EPA É o arraiá Mais animado Da vizinhança Bora aproveitar Leite longa vida Italac Um litro Dois e noventa e oito Passem ao peito bovino Peça ou pedaço quilo Treze e oitenta Pernil suíno sem osso Oito e noventa ao quilo Ofertas válidas Até vinte e dois de julho E você pode Até três vezes sem juros Com cartão fácil Epa O melhor arraiá De toda a vizinhança Muita gente não acreditava Em uma nova via expressa A maior obra de recapeamento De Minas Gerais Outros nunca sonharam Em ter a maior maternidade Do estado Imagina então As cento e quinze escolas Da Rede Mundial Sendo reformadas Ou revitalizadas A resposta pra quem só acredita vendo Tá aí E com o programa Avançar Contagem Você vai acompanhar de perto Como nossa cidade vai mudar Para melhor IPTU Você investe na cidade A cidade investe em você Prefeitura de Contagem PUC Minas Agora com processo Contínuo Graduação presencial E à distância Informações PUC Minas ponto BR PUC Minas e a hora Noventa e oito cinco Para as duas Boteco noventa e oito Todo sábado A partir das dez da manhã A noventa e oito Abre as portas do Boteco E reúne uma turma Para falar de culinária De cerveja Ou comida de verdade Sempre dando dicas De novos pratos E mostrando novos lugares Pra você conhecer É, mas pode ficar tranquilo Que aqui você não paga dez por cento não E você pode ouvir Pela noventa e oito FM Ou assistir pela noventa e oito live Boteco noventa e oito Apresentado por iFood Vamos gente, bora boteco Bora, vocês falam demais Nossa, vocês falam demais Vamos Noventa e oito Noventa e oito Que está de volta O noventa e oito Futebol Clube na reta final Oi Guinho, fala da NET Vamos falar da NET A piadinha está chegando E está todo mundo ligado na NET O Brasil multitela com a NET Porque a banda larga da NET É líder em ultra velocidade E com fibra ótica Desde sempre, Gilberto Por isso Dá para a sua família Inteirinha Curtir tudo Até a sua família Eu sei que dá Mas a do padre Também dá Também Até os sobrinhos Isso é verdade Dá para curtir tudo que quiser Na tela rapidão E ao mesmo tempo Assine Oitenta mega Por quarenta e nove reais Por mês Ligue Quatro mil e quatro Oito oito quatro 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 mil e quatro Oito oito quatro quatro Multitele com a NET Consulte as condições de aquisição Ô Robertão Quem está levando os ingressos E são muitos Para o jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense No próximo domingo Aqui você deixa Que seu pai comanda Está na tela da live Para você Ele John Fritz Gerald Kennedy Presidente assassinado Dos Estados Unidos Final de telefone Vinte e três Setenta e seis Amanda Bárbara Treze e vinte e oito Douglas Rodrigues Do um oito oito sete Marcos Antônio Trinta e oito dez E Rogério Moreira Final de telefone Oito sete Nove sete São pares De Mineirão Tribuna Gilbert Campos Ô Fredinho Você conhece alguma boa piada Uma piada que possa Ser contada num programa Para a família brasileira Não aquelas que você Conta na concentração Certamente são São piadas sujas Eu sou ruim cara Eu sou ruim de piada É ruim de piada Então você vai aprender Com o nosso querido Miltão Que vai encerrar Hoje Ele não é tão bom assim O Miltão Ele é excelente Você não gostou da piada Que ele contou Sobre o casamento Gostei Não foi boa Fiquei com problema em casa É Isso acontece às vezes Mas O Miltão vai trazer A piadinha para encerrar Obrigado Luana Obrigado pessoal que veio Obrigado plateia Nós ganhamos Dois a Quanto foi Dois a Tá doido Tudo atleticano Tudo atleticano Um atleticano Nada Dois a dois Três a dois Empatou Três a dois Para nós Três a dois Para nós Palmeiras Tá aqui hoje Eu sou atleticano Você o que quer Vai lá Olha a cor do Fredinho Obrigado cara Sucesso para você Você é muito gentil Com a gente Dá muita moral Para a gente Toda vez que está aí Vem aqui Bater esse papo A galera adora E aqui nas redes sociais A gente sabe disso Confere no Assim que você entra No estúdio Obrigado E volte mais vezes Obrigado Eu que agradeço E a gente vai se falando Lá da Inglaterra Pode ligar Que eu atendo Traga boletins Da Premier League Para a gente Semanalmente E agora não tem mais A folga de Natal Agora não tem mais Mas é um prazer Estar aqui Estar aqui com vocês Novamente Prazer é tudo nosso E depois estamos de volta E enquanto você voltar Traz uma camisa sua Do Manchester United Autografada Para a gente sortear Para os ouvintes Fechado Sensacional Fechado Vai ser difícil Achar uma que caiba em você Bom em nome de claro É 4.5G de verdade Dê um turbo na sua vida Chevrolet Tracker Turbo Explore a cidade Agora com taxa 0% Autotruque 10 anos Proteção e confiança Para uma vida mais leve NET A banda líder Para o Brasil Multitelar 0800 726 0800 FUMEC Chegou a hora de usar A sua nota do Enem Inscreva-se E direcional.com.br O apartamento dos seus sonhos Espera por você Piadinha do Miltão Olha lá Brilha Miltão Brilha Miltão Eu tava com uma piada Pronta pra contar hoje Mas você já Fred chegou Eu tô quase mudando Essa piada Você falou que era Conta duas Hã? Conta duas Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Mas eu vou mudar Minha piada Essa que eu ia contar Hoje eu vou contar a segunda Porque como o Fred Tá aqui Eu quero complicar ele A piada é Igor Tep Aí sim Essa linha Não complica aí Vai lá A piada é Igor Tep Muito bem Pro amigo Falou assim Rapaz A minha mulher Tá mentindo pra mim Aí eu falei Mas por quê? É porque ontem Ela passou a noite inteira Fora de casa E disse que tava Com a irmã dela Mas qual o problema disso? É porque quem tava Com a irmã dela Era eu Vamos embora Tá chegando É claro Que é rock É boa É boa É boa Noventa e oito Futebol Claro que é rock Mas por favor É boa É boa É Millionaire É difícil Transcrição e Legendas Pedro Negri